Podem acompanhar o nosso site no labs.superlogica.com Hoje nós vamos falar com o Bruno Pereira Ele vai apresentar aqui como preparar arquitetura Para trabalhar comigo com serviço E a orquestração de container com o Caio Em agosto nós vamos ter um evento aqui na cidade de Campinas Para mais de mil pessoas, dia 10, dia 11 E o Experience também tem um site próprio Experience.superlogica.labs Que vai ser um evento voltado para o mercado de SaaS e recorrência Para seguir a nossa agenda Basta ir lá no labs.superlogica.com Quiser submeter palestra Participar de algum evento Ou ter alguma ideia de algum evento Pelo labs.superlogica.com Vocês podem entrar em contato com a gente Então vamos lá, vamos começar o evento Que a noite seja maravilhosa Obrigado pessoal Primeiro vou só chamar o Cristiano Que é o nosso evangelista DevOps A gente tem feito várias iniciativas de comunidade E tem buscado bastante interação com o pessoal Ele vai contar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo Logo depois eu já me apresento A gente começa a palestra efetivamente Então, Cristiano Boa noite pessoas Não sei se todos me conhecem Eu sou o Cristiano Linux Main Eu sou evangelista DevOps na Rivendell Também sou fundador do Papo de Sysadmin E a Rivendell desde o início do Papo de Sysadmin Vem apoiando aí A difusão de conhecimento de DevOps Da cultura DevOps Não só da cultura DevOps em si Mas SRE Ou SRE A gente tem apoiado o DevOps Week Que é um evento que nasceu aqui Numa cidade próxima Em Dayatuba Então, assim A gente tem bastante iniciativa com a comunidade A gente está tendo um foco bem grande De levar para vocês Não só conhecimentos técnicos específicos De ferramentas Mas conhecimento De qual é a essência de DevOps O porquê de DevOps Qual é a posição Que a Rivendell tem Com os nossos clientes De implantar DevOps E o que isso traz de benefício para eles Qual é a dor de se implantar algumas coisas E os lucros com isso O quanto Essa questão de hoje A gente fala de infraestrutura como um código Automatização Quais são os benefícios disso Para a empresa Qual o caminho que se tem E aí tem as coisas novas surgindo Microservices Que é o tema da primeira palestra Hoje a gente já tem Serverless também A gente está falando um caminho sobre isso O Caio vai falar de Tsuru Orquestração com Tsuru Também é uma ferramenta brasileira Muito bacana E qualquer coisa A Laura está aqui também O Judoka está lá no fundo Todo mundo no apoio Se vocês precisarem de alguma informação Quiser saber alguma coisa Como fazer parte do time É só me procurar Linux main com EN mesmo De homens De homens Linux Então se vocês precisarem de alguma coisa É só me procurar Me procurem aí nas redes sociais Nas páginas Tem a página do Papo Cisadmin Da Rivendel Eu espero que vocês tenham Um excelente evento Temos dois palestrantes excepcionais aqui O Bruno Pereira É o CEO lá da empresa Tem uma vasta experiência aí No mercado E espero que vocês gostem Pereira Show é seu Obrigado pessoal Boa noite Obrigado pela presença de todos Também Sempre complicado Se deslocar do trabalho Algum dia à noite É sempre puxado Fico feliz Que tem uma comunidade ativa Interessada em DevOps Aqui em Campinas Também Sempre é um mercado Que a gente acompanha bastante E vê que tem muita iniciativa Open source Muitas empresas buscando Trabalhar de um jeito Uma cultura mais interessante Isso pra gente é bem legal Torço pra que tenha mais eventos Aqui em Campinas também Bom A palestra que a gente vai ter hoje É como que você prepara Sua arquitetura Sua aplicação Pra trabalhar com micro serviços Na prática Quando você cria uma aplicação nova Isso já é relativamente claro Mas muitas vezes A gente vê empresas Que tem legados E tem aplicações Que nasceram Sem pensar em cloud Sem pensar em componentização E as vezes elas pensam Como que ela caminha Pra algo um pouco mais próximo daquilo Como dar uma sobrevida Pra aquele legado E conseguir se beneficiar De algumas dessas práticas Sem ter que jogar tudo fora Nunca dá pra jogar tudo fora Quando a empresa já tem Uma história bacana A ideia é contar Um conjunto de abordagens E preocupações Que as empresas tem Quando você Tanto está portando Uma aplicação antiga Pra um modelo mais De micro serviços Como O que você tem que considerar Quando você cria uma aplicação nova Com essas abordagens Dizendo quais são os benefícios Quais são Coisas importantes Pra gente considerar E é pra ser bem Uma troca Qualquer momento Que vocês quiserem Perguntar alguma coisa Algum dos pontos Que eu mencionar Se vocês quiserem Um pouco mais de detalhe Fiquem à vontade No final também A gente tem espaço Para perguntas e respostas Então é pra ser Uma troca de experiências De forma alguma Eu sei tudo O que tem pra saber Sobre micro serviços Tem muita coisa Que vocês estão trabalhando Que provavelmente São coisas que a gente Vai encontrar também Então por favor Vamos fazer algo bem Colaborativo Pra que a gente Seja de fato Trocando conhecimento Então Um pouquinho Sobre o meu histórico O Cristiano falou Eu criei a Rivendel Quatro anos atrás Na prática Eu trabalhava já Com cloud E com DevOps Já há alguns anos Desde 2009 E eu criei a empresa Com esse foco Para trabalhar Com uma forma especializada E tentar Ter o melhor possível Dessas práticas E ter profissionais Focados nisso Não fazer Um processo Improvisado E com Enfim Com rotinas ali Que não são sustentáveis Então tem várias coisas Que tem que mudar Um pouco Para você ter uma cultura Que preza mais Pela automação E por boas práticas De engenharia Para você ter uma operação Mais saudável Isso tem algumas implicações Que estão ligadas ao desenvolvimento Algumas são ligadas à operação A jornada DevOps Como a gente chama Tem várias ramificações Para os dois lados E principalmente Ela traz uma colaboração Mais próxima Entre os times de produto De desenvolvimento E os times de operação Que antigamente Não colaboravam tanto Mas se você fizer Um pouquinho de esforço Em termos de Convergir para um modelo Mais legal É bom para todo mundo E a gente tem praticado Bastante isso Sobre microserviços em si Alguma coisa mais ligada Ao tema que a gente está falando hoje O primeiro contato Que eu tive com algo Parecido ali Com o microserviço E com o REST Foi em 2007 Lá na Globo.com Trabalhei bastante Com a aplicação De cadastro de usuários Autenticação Autorização APIs Que várias aplicações Como Cartola Globovide E outras aplicações Usam E lá foi a primeira Oportunidade que eu tive De trabalhar com Algo parecido Com o microserviço A gente tinha Algumas aplicações Na época era em Java A gente já tinha Alguma segmentação De aplicações E bases de dados E foi o primeiro Contato que eu tive Com o REST Que na prática Quando você trabalha Com o microserviço Quase sempre você converge Para usar tudo com APIs E com um contrato Que é mais flexível Você não fica Amarrado numa estrutura De bases de dados Que você depois Não pode mudar Então o REST É um componente Super próximo Com o microserviço E a gente tem Trabalhado Vários anos Com times de produtos De operações Que buscam Arquiteturas escaláveis E no final das contas O que a gente quer É que seja uma operação Bem tolerante à falha Bem resiliente E que consiga escalar Principalmente horizontalmente Hoje em dia É o que a gente Tem visto um pouco mais Rapidamente Sobre a Rivendell A gente criou a empresa Quatro anos atrás Com esse propósito A gente trabalha De forma bem próxima Principalmente com a Amazon E com a Microsoft Agora o Google Cloud Surgindo também Mas a gente já encontrou Bastante OpenStack CloudStack Hoje em dia O que a gente vê São várias empresas Usando modelos híbridos Você muitas vezes Não encontra Uma única nuvem E o fato de trabalhar Com micro serviços Ajuda nisso Se você caminha Para um modelo Mais de container E portabilidade Você consegue portar O teu ambiente Muito mais facilmente Você pode ter Um data center On-premises E um data center Em nuvem pública Operando ao mesmo tempo Com as duas coisas O Tsuru Que o Caio vai falar depois O pessoal da Globo.com Usa um data center Próprio deles Em conjunto com a Amazon Fazendo um modelo de transbordo Isso é um negócio Que é super interessante Você poder Dimensionar o teu parque físico Quando você tem um Para o teu volume Mais previsível E você poder transbordar Para a nuvem pública Só por um período curto Por um pico de acesso Isso é o sonho De todo mundo Que trabalha com infraestrutura Com custo operacional baixo Trabalhar com microserviço E com container Ajuda bastante A você ter uma portabilidade Claro que Tem vários benefícios Em focar numa plataforma De nuvem em si Mas de repente Você não precisa Ficar preso a nenhuma Se você puder Basicamente ter Um incentivo Para trocar Para alguma outra A gente trabalha Muito com startups Que criam aplicações Novas o tempo inteiro E já buscam Um modelo mais Com microserviço E a gente também Trabalha com inovação E modelo mais digital E enterprise Que são aplicações Muitas vezes Integradas com modelos Mais antigos Então um modelo Você tem aplicações novas Nascendo do jeito certo Digamos assim Junto do legado Hoje em dia É super comum Então você conseguir Trabalhar com os dois Ao mesmo tempo É algo que é bem importante A gente hoje Suporta algum modelo Algum modelo de maturidade De microserviço Mais de mil Em produção hoje Então a gente sabe bem Como que são as nuances Como que são os times Que desenvolvem bem as coisas E quais que fazem Algo um pouco improvisado Então a gente vai tentar Dar algumas dicas Sobre como fazer isso De um jeito adequado Então de uma maneira geral O que a gente chama Hoje de microserviços São basicamente Um estilo de arquitetura No qual você tem Componentes menores Do que você teria Antigamente E eles tem Tipicamente um menor Acoplamento entre eles Você não tem Por exemplo Como era antigamente Na época que eu estava Na Globo.com Criando APIs REST Todos os clientes Que usavam a API Que eu trabalhava Antes de ser REST Eram obrigatoriamente Clientes Java Usavam um client Java Para falar com o EJB Você tinha que ficar Limitado a uma tecnologia Específica Para poder criar Uma aplicação Que dependia daquilo Trazia um acoplamento Enorme Trazia um acoplamento Tão grande Que por exemplo As aplicações mais antigas Que usavam a versão anterior Do Java Limitavam as aplicações Mais novas A evoluírem Na plataforma dela E você tinha que manter Uma compatibilidade Então Essa questão do baixo acoplamento De como que você De fato consegue Ter um contrato De comunicação mais leve Te permite ter Uma curva de evolução Tecnológica Com algo que é mais fácil De manter Se você tem Um microserviço Por exemplo Que tem Sei lá Uma API REST Que está com Um determinado Contrato em JSON Se você tem ela Implementada hoje Em Ruby ou Java E você quer trocar Para Python Para Go Ou para qualquer outra coisa Contanto que você consiga Manter esse contrato Você pode trocar Com isso você consegue Ter inclusive Múltiplos times Trabalhando com linguagens E frameworks diferentes Que estão na mesma empresa E isso inclusive É algo que a gente vê hoje Porque Sei lá Você pega uma empresa Que tem que ter 50 desenvolvedores 100 desenvolvedores É muito difícil Ter 100 desenvolvedores bons Numa mesma linguagem Hoje Todo mundo com a mesma Visão de tecnologia É muito comum Que você tenha Outras aplicações E outras equipes Trabalhando Cada um com uma linguagem Onde você tiver Um desenvolvedor bom Trabalhando E você tem um contrato De comunicação mais leve Você tem mais oportunidade De ter uma equipe boa Então normalmente Um microserviço Implementa uma pequena função De negócio Você tem por exemplo Microserviços Que cuidam de autenticação Autorização Um microserviço Que cuide do check out Que cuide de repente De dados de usuário Pode ter Qualquer corte De negócio E de modelagem De negócio Que você venha a ter Normalmente Eles são Composições De aplicações maiores Você quebra Blocos gigantescos Antigamente Entre múltiplas aplicações Então normalmente Você passa a ter Múltiplos serviços Que você chama Via HTTP Para renderizar uma tela Em vez de fazer Várias queries Por exemplo Isso muda um pouco A abordagem E normalmente Quando a gente Tem esse Desacoplamento tecnológico Você também consegue Ter ali Múltiplas linguagens E frameworks Isso é algo Que traz mais Flexibilidade para a empresa Porque hoje em dia Cada dois anos Por exemplo As estruturas de tecnologias E por exemplo Tem gente que começou Trabalhando com Java Hoje em dia Está trabalhando com Ruby Ou com Node E isso é uma opção Tecnológica Que traz mais flexibilidade E governança Para a empresa Ao longo do tempo Então como que Seria de maneira geral Uma estrutura monolítica Surgindo Você tem tipicamente Um time de desenvolvimento Que está criando Uma única aplicação Monolítica Que é o que compõe Aquele produto Sendo desenvolvido E isso acaba Convergindo Com um crescimento Para múltiplos times Trabalhando Naquele monolito Eu vivi por exemplo Isso lá no hotel urbano Tinha uma única aplicação Com múltiplos deployments Você tinha até 10 times Trabalhando em paralelo Numa única aplicação No mesmo repositório Isso rapidamente converge Para uma dificuldade De você manter Uma base de código saudável Então isso acaba Trazendo uma complexidade Razoável E quando a gente vai Para um modelo Um pouco mais refinado De micro serviços Você passa a ter Cada equipe Normalmente trabalhando Em algumas aplicações Não só numa Você pode ter um compartilhamento De um repositório de código Por mais de um time Mas normalmente Isso é um pouco mais controlado Normalmente você tem Um corte funcional E uma equipe que fica mais focada Em poucas aplicações Acontece com menos frequência Você ter um repositório Que é acessado E evoluído Por múltiplas pessoas E equipes Então você fica com algo Um pouco mais desacoplado E uma pergunta que o pessoal Tem muitas vezes É principalmente com startup Você tem que começar A tua aplicação O teu produto Já com micro serviços Isso faz sentido Você pensar isso Assim como algo Obrigatório Isso faz sentido Para alguém Normalmente Principalmente com o contexto De startup e inovação Esse é um autor Que eu gosto bastante Que é o Steve Blank Ele fala normalmente Com startup E com novos produtos Elas são organizações temporárias Que você projeta Para encontrar Um novo modelo de negócio Que vai ser repetível E escalável Enquanto você não encontra Esse modelo de negócios E tem algo Que de fato deu certo Que gera receita E que vai gerar um produto E uma empresa Que vale a pena manter No médio e longo prazo Praticamente tudo é descartável Então enquanto você não tem Um modelo validado Que de fato você sabe Que vai ter demanda Aquilo ali que você construiu Serve para um aprendizado Mas você não tem que se apegar Tanto àquilo ali E uma premissa Quando a gente está inovando É que se você tem Um modelo de negócios Que é novo Você está fazendo um produto novo Que você não sabe E nesse vai ter aceitação Pega um produto da Superlógica Por exemplo Ou algum outro produto Que tenta entrar no mercado Qualquer coisa que você tem ali São muito mais premissas Que você vai validar Se o teu cliente De fato está pagando E você tem uma visão De que aquele produto Chegou no nível de sucesso Com gente suficiente usando Se você não chegar Nessa premissa validada Aquilo ali tudo foi descartado Então qual que é Uma visão que a gente tem Se você for pegar Um time de desenvolvimento Trabalhando no modelo Monolítico Comparando com o modelo De micro serviços Com certeza é bem mais rápido Iterar e prototipar Numa única aplicação Em vez de você criar Algo tudo distribuído Você criar um modelo Mais distribuído Significa que você vai ter Múltiplas APIs Múltiplos deployments Múltiplos componentes de rede Que podem falhar Isso tem uma complexidade adicional Que assim Com certeza Para você lançar um MVP É uma aplicação nova Que você não sabe ainda Se vai dar certo ou não O teu tempo para lançar Se você for pensar em micro serviços Com certeza vai ser mais longo Não tem hipótese De você lançar algo Já fragmentado Com múltiplos componentes Tão rápido Como um protótipo No qual está tudo Na mesma aplicação Então O que eu entendo com isso Se você está com um produto Que você não sabe ainda Qual é a composição definitiva dele Você pode descartar e jogar fora É mais rápido você iterar Cicos curtos e prototipação Com uma única aplicação O cara de front-end Por exemplo Mexendo em uma única aplicação Tudo já integrado Do que você fazer isso Com micro serviços Micro serviços Normalmente vão fazer sentido Quando você já sabe Mais ou menos O que tem que ser construído E aí você vai construir E aí de um jeito eficiente Em escala Então Eu não recomendo Se você não sabe ainda Exatamente qual produto Vai dar certo Já começar com micro serviços Porque isso traz um tempo De entrega do produto Que é mais lento O teu P.O. vai ficar ansioso O teu stakeholder De negócio também Vai ficar ansioso Então É legal que a gente saiba Quando defender O uso de micro serviços E quando simplesmente Andar o mais rápido possível Do jeito que você pode Então Vamos falar efetivamente Sobre o que a gente tem Que ter na cabeça E se preocupar Para criar uma aplicação Bem sucedida Com micro serviços Em termos de engenharia E de operação Quais são normalmente Os objetivos gerais Que a gente tem Com micro serviços Por que criar um modelo assim Em vez de ter um modelo monolítico Que a gente simplesmente Vai ter máquinas aí Aumentando de tamanho Normalmente O que a gente quer hoje É criar arquiteturas Que sejam escaláveis horizontalmente Isso é super importante Porque Por exemplo Numa visão de custo Você vai conseguir Ter um custo basal Super pequeno E aumentar A quantidade de máquinas Em paralelo Quando tiver um pico Então Você pega no Black Friday Por exemplo Você pode ter Duas máquinas Num horário comercial Atendendo a tua aplicação E no Black Friday Você pode ter 200 Pode ser um pico absurdo Isso pode acontecer Tanto em datas especiais Como varejo Como dentro de uma operação Por exemplo Que seja Um software para contadores Por exemplo Você pode ter um uso Muito mais intenso No horário comercial Ali perto do almoço E um uso quase nulo Fora do horário comercial E isso Se você tem uma estrutura De escalabilidade horizontal Você consegue aumentar Ou diminuir A quantidade de componentes Horizontalmente E isso te traz Um custo de operação Muito mais barato O custo da Amazon O custo da plataforma de nuvem Vai ser bem menor Então isso é bem interessante Isso também ajuda Se você tem Múltiplos componentes Horizontalmente Você consegue tolerar Falhas nesses componentes De forma muito mais fácil Por exemplo Se você tem um componente Dos teus Teus De 10 servidores E um componente falhou Você simplesmente Tira ele do pool Você segue atendendo Teus usuários De uma forma satisfatória Então Muitas das falhas Que vão acontecer Na tua infraestrutura E as coisas falham O tempo inteiro Elas não vão gerar Um impacto Para o teu usuário final Você vai conseguir fazer Com que a ClioLi Mantenha o propósito dele Sem trazer um grande impacto E isso hoje em dia É super importante Além disso Você consegue Com componentes menores E com essa capacidade De colocar um balanceador Na frente Adicionar ou remover Nossos A questão da gestão De mudança De deploy Fica muito mais fácil Você consegue fazer Deploy no horário comercial Deploy várias vezes ao dia Ou por semana Sem ter uma preocupação De que a ClioLi Vai trazer uma indisponibilidade Então a operação Da empresa Fica mais saudável Você tem menos crise Menos instabilidade Isso é super desejável também E quais são Desafios comuns Se a gente pensa Como que as aplicações Antigamente eram Concebidas E desenvolvidas Como que isso vai Para um modelo No qual Você tem que Como o pessoal fala Em cloud Que você tem que trabalhar Os teus servidores Como gado Não como bicho de estimação Você tem Múltiplos componentes Eles podem surgir E serem destruídos Várias vezes por dia Você tem que ter Uma abordagem Que seja Focada em automação Em algo macro E normalmente Isso implica Que você tem que Ter o controle de estado De um jeito diferente Do que era antigamente Por exemplo Não adianta você Por exemplo Ter uma sessão HTTP Dentro de uma máquina local Isso não vai funcionar bem Se você tem máquinas Entrando ou saindo Do teu cluster Você tem que ter Componentes Que permitam Que você Aumente linearmente A escrita Por exemplo A gente cansa De encontrar Empresas que dependem De um servidor Oracle gigantesco E que o cara Está no Exadata Daqui a pouco Vai ter que ir Para o Octadata Para o Dettadata Não tem mais espaço Para crescimento E a empresa Paga muito caro Por isso Se você trabalha De uma forma Que você consegue Crescer mais horizontalmente De um jeito Que principalmente Não implique Em você ter Um componente pesado Corporativo Que custa caro Isso vai te trazer Uma estabilidade Uma capacidade De crescer Bem mais interessante Além disso Hoje em dia O contexto Da alta disponibilidade Geográfica É super desejável Por exemplo Por mais que você Tenha um data center Bem mantido Como o da Amazon Do Azure E qualquer coisa assim Esses data centers Vão ficar fora Pelo menos parcialmente Uma ou duas vezes por ano Se for um data center Pior Vai ser bem pior Do que isso Às vezes o pessoal Fica um fim de semana Inteiro fora Alguma coisa assim Então se você consegue Ter uma alta disponibilidade Geográfica Mais de um data center Em paralelo Rodando Isso vai te proteger Muito mais Você pode simplesmente Chavear para o data center Que está funcionando Isso vai funcionar bem Só que isso Tem implicações Em como você Constrói a aplicação E o processo de deploy Também Ele normalmente Você precisa Que ele seja Mais leve e seguro Não pode ser Um processo de deploy Que envolva Parar a empresa Como um todo Só para um deploy Isso aí tem que ser Algo corriqueiro Que você pode fazer O tempo inteiro Então vamos falar um pouco Sobre quais são Esses problemas Por exemplo Num contexto Típico De aplicação antiga Web Principalmente Aplicação Sasa Ou Pasa Alguma coisa assim Os três pontos principais Que a gente tem De problema Que normalmente tem Que ser migrados São as questões Por exemplo Da seção web O HTTP Por exemplo Se o teu e-commerce Um dos servidores caiu Você não vai querer Que o teu usuário Se autentique de novo Para poder comprar Se você tem isso Para o teu usuário fazer Ele possivelmente Não vai comprar O produto Naquela hora Você vai perder Uma venda Simplesmente Porque a tua aplicação Estava local Naquele servidor Que morreu Então isso não é desejável Tem muito problema Também com o upload E gerenciamento De arquivo local Se você sobe Por exemplo Um Sei lá Você pensar Uma aplicação Que o teu usuário Esteja subindo Uma imagem Que é o logo Da empresa dele Se você tem Esse upload Acontecendo Para um disco local De uma máquina Se essa máquina falhar E ou Qualquer intermitência De rede acontecer Se ele cair Daqui a pouco Numa outra máquina Você não vai ter Aquele arquivo lá Então esse controle De estado Dentro de uma máquina Local De um disco local Também é indesejado E problemático Além disso Também Cache local Se você tem Alguma coisa Um main cache Um rediz Alguma coisa Que está dentro Da máquina Você também vai ter Um problema Quando aquele usuário Cair num servidor Que é diferente Então Essa sincronização Entre nós Ela é muito indesejável Porque se você pensar Por exemplo 20 servidores web Sincronizar Disco local Para upload de arquivo 20 servidores É totalmente inviável Você não vai querer Que isso aconteça É muito mais complexo Do que deveria ser Então você normalmente Pega esse estado Que ficaria em instâncias locais E joga ele Para um repositório compartilhado Que também vai ser Um serviço Um microserviço Alguma coisa Que vai prover Uma capacidade Para a tua aplicação Então como que a gente Normalmente resolve isso No mundo real Hoje Nas aplicações Que a gente cuida Em produção Repositório de sessão Web BHTP É muito fácil Você remover Qualquer linguagem Praticamente hoje Você consegue configurar isso Para jogar num Maincast Num Redis Num DynamoDB Que é um banco da Amazon Tem várias outras opções Normalmente isso não demanda Nenhuma mudança na aplicação em si E sim uma configuração Então não tem por exemplo Porque o cara perder Um sprint inteiro Para isso funcionar Isso é para Para ser algo Que você configura Teste no seu ambiente E valida em uma hora Duas horas É muito fácil Então não tem por que Não escalar horizontalmente Por causa da sessão Em termos de upload De arquivo Gerenciamento de arquivo local Hoje em dia Tem várias soluções Antigamente o S3 Era a única opção E se o cara não tinha o S3 Ele ficava morto Praticamente Hoje em dia tem o Azul e Blob Que é super parecido OpenStack Que é uma nuvem privada Interessante Tem um serviço Que é o Swift Que é algo bem parecido Com o S3 Tem o Gluster FS Também Que é um Você pode colocar o Gluster FS Tanto em nuvem pública Como local Também é um storage De rede Que permite que você tenha Isso tranquilo Só é um pouco Pior para a escrita Mas funciona também E em termos de cache local Você tem vários sistemas De cache distribuídos Você pode colocar Várias coisas Ou num banco Chave valor Como o MainCache Como o Redis Alguma coisa assim Ou até alguma coisa Mais clusterizada Por exemplo Um Oresk Search Tem vários bancos NoSQL Que são extremamente Particionados Particionáveis E que você consegue Ter eles em paralelo Tolerando falhas Ali em componentes E não tem porque Você realmente Colocar algo Numa máquina local Sendo que você pode Colocar num componente Que vai ser Bem mais robusto Sobre essa questão Da capacidade de escrita Como que a gente pode Não ficar preso Numa aplicação Que não escala Porque o banco relacional Não aguenta mais a escrita Como que eu consigo Me ficar um pouco Mais desapegado De um banco relacional Que limita a tua Aplicação Isso é super comum Por exemplo Hoje em dia As empresas Que tem maior custo De operação Na Amazon Por exemplo O maior custo Normalmente é Licença de SQL Server Licença do Oracle Licença de um Banco super grande E isso não precisaria Acontecer Se você tivesse Uma abordagem De trabalhar com as bases De dados De um jeito Um pouco mais diferente E além disso Qual que é Um problema hoje Você vai pegar Por exemplo Um banco relacional É muito muito raro Tirando o Oracle Que já tem isso Com o Oracle Hack É um bom tempo Mas custa muito caro Você não tem topologias Master Master Então por exemplo Você tem Vai usar um MySQL Vai usar um RDS Algum banco Costerizado lá Quase todos esses caras São Master Slave Você tem um cara Para escrita Múltiplos para leitura Você consegue desafogar Bastante carga da base Jogando esse cara Alguns clientes de consulta Para o Slave Mas se você chega Em um ponto No qual Você está usando A gente já chegou Um cliente com essa situação O cara está usando O banco Aurora Da Amazon Maior tamanho de máquina Que existe no data center A má aplicação Não aguenta mais A base não está suportando Não tem o que fazer Então você em algum ponto Se você tiver sucesso suficiente Você vai chegar Em um ponto No qual a escalabilidade vertical Não vai ser satisfatória Ou simplesmente conveniente Então é legal pensar De um jeito Um pouco diferente nisso Como que a gente Normalmente vê isso Acontecendo E sendo resolvido Eu gosto bastante Eu sou entusiasta De banco NoSQL Já há uns sete anos Tem bastante tempo Que eu estudo isso E hoje muitas vezes As empresas usam Múltiplas bases de dados Você não tem por exemplo Só uma base relacional Na tua aplicação Você tem normalmente Muito comum hoje Um banco relacional Para o teu modelo Mais transacional Junto com múltiplos Bancos NoSQL Para propósitos diferentes Por exemplo Tem muita situação Em que as empresas usam Sei lá Um MySQL Um Postgres ou Oracle Para a parte transacional O LSC Search Tanto como centralizador De log Como como um banco De documentos Pode ter MongoDB Alguma outra coisa Pode ter um Dynamo Pode ter alguns bancos Chave-valor também Pode ter um Cassandra Você tem vários use cases Que cada banco NoSQL Resolve De uma forma satisfatória E o bom de um banco NoSQL É que diferente Do banco relacional Que tem uma característica ESID Ele tem que te garantir A consistência E a atomicidade Da transação Os bancos NoSQL Já são pensados E desenhados Para o modelo Que você tem em particionamento Então, por exemplo Vamos pegar o Cassandra Que surgiu lá no Facebook Qual que era o cenário Do Cassandra Ele tinha que escalar Horizontalmente Massivamente Porque ele tinha O Facebook Acho que tem mais De um bilhão De usuários hoje Você imagina Se todos os dados De usuários do Facebook Vão caber Num único data center Não tem a menor hipótese De isso acontecer Então, o que eles fazem Normalmente Eles pensam Olha, eu vou ter que Particionar Vou ter que ter meus dados Em chards Aqui em múltiplos servidores E provavelmente Em múltiplos data centers Como que eu pego Um modelo De fato De sincronização De dados De replicação Que eu consigo tolerar Esse particionamento Que eu não vou ficar Indisponível Porque a minha latência De um nó para o outro Está Enfim Está um pouco mais alta E essa latência Até para ter uma ideia Por exemplo O Oracle Hack Ele tem uma premissa Para o Oracle Hack Entrar em cluster O cluster ficar estável A latência máxima De um nó para o outro Tem que ser garantida É 10 milissegundos Na Amazon No EC2 Por exemplo Não funciona O Oracle Hack Por causa dessa latência Porque ele não consegue Te garantir isso Ou seja Se você precisar ter Um modelo Que vai ficando Mais e mais distribuído Múltiplos data centers Não vai funcionar Um cluster De banco Oracle Por exemplo E um banco NoSQL Todos eles Funcionam num modelo Que você tem uma latência E um particionamento Um pouco maior O que normalmente Está envolvido nisso Um dos fundamentos Principais De banco NoSQL É esse teorema CAP Que é um cara Que chama Brewer Acho que era Ronnie Brewer Falou isso aí É o seguinte Você tem que escolher Dois dos atributos O C é a consistência O A é a disponibilidade E o P é o particionamento Você consegue em qualquer implementação Garantir duas delas Mas três ao mesmo tempo Mas três ao mesmo tempo não dá Normalmente Por exemplo Um banco relacional Ele te garante A consistência E a disponibilidade Mas ele não tolera O particionamento Se você tiver Uma distância maior Entre nós Isso não vai funcionar Normalmente Muitos dos bancos NoSQL implementam Um modelo Que eles chamam De consistência eventual Que é você garante A disponibilidade Garante Que ele Tolera Particionamento Só que se você Escreveu num nó Num data center A Pode demorar Alguns segundos Até alguns minutos Para aquilo chegar Num outro local Qual que é a premissa Por trás disso Vamos pensar que você está Usando o Facebook Aqui no Brasil Se você tiver Por exemplo Um dado de um indiano Lá que está Do outro lado do mundo Que provavelmente Não está na sua rede De contatos Se os dados do indiano Chegarem no seu No seu cache local Aqui Com uma semana De disparidade De repente Com uma cópia De uma semana atrás Provavelmente não vai Te impactar Você não vai conhecer Aquele cara Então isso não vai Te impactar Então a aplicação Consegue entregar Mais disponibilidade E mais particionamento Simplesmente Usando a consistência Eventual Ou seja Vai ficar consistente Só que vai ficar Num tempo Que eu não posso prever Pode demorar Um segundo Pode demorar Uma semana Até eu replicar Para todos os nós Se a gente for pensar A quantidade de nós De Cassandra Por exemplo Que o Facebook Pode ter É um negócio gigantesco Então Isso muitas vezes Traz para a gente Uma característica Mais interessante De uso De base de dados Normalmente a gente vê Duas ou mais implementações De banco de dados Na mesma empresa Ou também até Múltiplos esquemas E múltiplos bancos De dados Numa base transacional Você não tem por que Colocar tudo Num único esquema Se você está trabalhando Com micro serviço Você tem um corte funcional De comunicação Entre as aplicações No qual você pode Simplesmente Particionar mais Isso vai te deixar Cada vez menos exposto A uma situação De ter um banco vertical Muito grande Isso nunca é um cenário Muito legal Sobre a alta disponibilidade Geográfica Que é o que a gente Falou lá Essas falhas Em data centers individuais São muito comuns Você pode pensar Não, beleza O data center da Amazon Vai ficar fora Nunca praticamente Fica fora De fato E não vai ficar Só que a quantidade De vezes Em que a gente já percebeu Por exemplo Entre zonas da Amazon Ou até de um Data center convencional Para a Amazon Uma latência aumentada É muito, muito frequente Isso nem aparece Na página de status Você pega por exemplo A máquina teve que dar reboot O disco do EBS Está com uma latência Um pouco maior Isso acontece O tempo inteiro Então se a gente for pensar Como que a gente consegue Ter uma estrutura Que eu consigo ter Múltiplos data centers Se algum data center Está em problema Está com um problema Chaveio para o outro E isso em cada componente Nossa a gente conseguir fazer isso A gente fica muito mais protegido E nunca aconteceu até hoje Desde que a Amazon Foi lançada A Amazon Web Services Nunca mais de um data center Da Amazon Ficou fora ao mesmo tempo Então se você consegue fazer isso Você consegue garantir Que pelo menos 12 anos de história Da Amazon Você nunca teria tido Um problema Com dois data centers Rodando em paralelo Então isso já te dá Um grau de garantia Que é bem legal E se provavelmente Você fez com dois data centers E está fora O resto da internet Vai estar fora também Então você não vai estar Tão preocupado com isso Você vai estar bem resiliente E cada vez mais A gente tem Tem componentes ali Que precisam de arquiteturas Com alto volume Hoje em dia Por exemplo Se você for pegar O volume de logs De aplicação E dados que são gerados Dentro de um Itaú Dentro de um banco De varejo Que tenha Uma cacetada de clientes E muita transação E vários outros cenários Tem várias aplicações De big data hoje Você tem tipicamente Componentes que tem Centenas de teras Ou até petabytes Gerados por semana Ou por dia Você tem que pensar Alguma coisa que Não cabe numa máquina só Se não cabe numa máquina só Como que é uma topologia De rede De distribuição Que faça sentido Que não vai te deixar na mão Então isso é um ponto Importante para a gente Se preocupar Como que a gente Normalmente resolve isso A gente tenta ter Múltiplos data centers Sempre com Novo em público Isso é possível Com novo em híbrida É um pouco mais difícil Mas você consegue ter também A gente tenta pensar Componentes de software Que permitam replicação A gente sempre tenta ter Alguma coisa com chard Ou algo particionado Por exemplo Cada componente Você vai ver Se você for pensar Que o desejo inicial Sempre é ter Múltiplos nós Em vez de ter um nós só Você já consegue chegar Num grau de resiliência Bem mais interessante E a gente tem que pensar Também Quais são esses componentes Que são clusterizáveis Bancos no ciclo Sistema de mensageria Por exemplo Se for pensar Um Kafka Por exemplo É extremamente distribuído E resiliente Comparando com um servidor De fila antigo Que às vezes Você não consegue clusterizar Tem várias opções Hoje numa arquitetura Que você consegue ter Com várias cópias Que funcionem Em múltiplos data centers Numa latência Que não é de rede local Eles vão funcionar em cluster Isso é extremamente desejável E já te coloca Numa situação De não ficar fora Quando praticamente Nada acontecer E aí um outro ponto Tem uma referência Que é super legal Que te dá boas práticas De como você constrói Essas aplicações E como que deveria ser Um modelo Para você pensar O seu desenvolvimento Para te garantir Uma resiliência boa O pessoal chama Desse 12 Factor App Isso é um conjunto De 12 recomendações Que te dão Diretivas de boas práticas E se você Usar aquelas práticas Você vai ter um modelo De operação Bem eficiente Eu vou comentar Um pouco sobre elas Elas dão várias ideias Interessantes Que não é nenhuma Ciência de foguete Todas são coisas Relativamente simples Mas trabalhar com elas Praticando diariamente Com certeza A gente traz benefícios E embora isso seja Relativamente simples Os lugares que a gente vê Que fazem tudo Bem bonitinho Hoje tem uma operação Saudável São bem a minoria A gente encontra Muito cenário de problema Basicamente Por processo de desenvolvimento Um pouco errado Empresas que não sabem Trabalhar com política De branch Empresas que não conseguem Trabalhar nem com Continuous integration Quanto menos Continuous deploy Então se você caminha Para essas práticas Você vai ter um modelo De operação Que vai te colocar Acima da média Talvez isso seja suficiente Para te colocar melhor Do que o seu concorrente E você ter uma situação No qual a engenharia Te coloca melhor Do que o teu concorrente E você acaba tendo Uma vantagem competitiva Com isso Qual que é o primeiro Dos fatores Que ele sugere É que a tua base de código Você tenha repositórios Independentes Para cada microserviço E com pipelines Independentes O que isso quer dizer? Beleza Em vez de eu pegar Aquele monolito No qual Para cada vez Que eu vou comitar Num pedacinho Da aplicação Eu comito em tudo Não, vamos pegar Para cada componente De software Um repositório diferente Com pipeline diferente No qual Diferentes etapas Podem ser colocadas Se eu estou fazendo Um deploy para produção Ou para staging Ou para qualquer outra coisa Posso ter um foco Super cuidadoso Com teste automatizado Todo mundo Que puder Escrever teste automatizado Eu recomendo Porque você consegue cortar Muita carga operacional E se a tua aplicação Crescer Se você não ter Teste automatizado Lá na frente Vai ser muito Muito complicado A gente vê várias empresas Reféns de código legado Porque não tem a capacidade De introduzir mudança E lidar com aquilo ali Então isso é super importante E essa questão do pipeline Ajuda bastante também Você pega problemas Muito mais cedo E pega problemas Com zero carga operacional Você faz um commit Faz um pull request E aquilo ali Vai ser disparado Um outro ponto Que é super importante Isso aqui Eu falo para caramba Isso aqui tem uns dois ou três anos Raros são os lugares Em que eu vejo isso praticado O pessoal que efetivamente mapeia Quais são as dependências Das aplicações Esse modelo de matriz Ele surgiu Pelo menos surgiu para mim Num post no blog do Shopify Ele tem basicamente A seguinte visão Você tem algumas aplicações Ali o que ele fala É o checkout O admin Que seria um back office E o storefront Que seria o teu front-end Que o teu e-commerce está comprando O que ele está representando ali O como que cada componente Daqueles de software Lida com falha Em cada um daqueles componentes Da esquerda Ou seja Por exemplo Vamos pegar o storefront Bom, o storefront Ele segue disponível Verdinho ali Mesmo se o master Do MySQL falhar Isso já é um ponto super legal Tem vários lugares Que eu trabalhei Que por exemplo Se você pega um magento Por exemplo O banco de dados está fora do ar O cara não responde nada Isso é bem ruim Você tem várias formas De lidar com isso E aí o que ele tenta mapear Bom, quanto que a minha Aplicação tolera de falha Em cada componente E se você tiver isso mapeado Claramente Você começa a ter o questionamento Pô, será que o meu admin aqui Eu não conseguiria manter ele funcionando Pelo menos parcialmente Ali com o charge do MySQL Indisponível Será que eu não consigo ter Algum modelo de cache Algum modelo de mensageria No qual pelo menos Parte da funcionalidade Eu consigo manter Se você começa a ver Quais são as dependências E isso Só de saber quais são as dependências Você já está até na vantagem Hoje em dia Eu estou fazendo um levantamento Agora no qual O pessoal tem um health check Que basicamente é Se a aplicação O processo está rodando ou não Mas ele não checa Nenhuma dependência Eles nem conhecem as dependências Então você vai ver Se um cara de DevOps Vai fazer um troubleshooting Quanto tempo ele não vai demorar Para entender Onde que aquilo ali aconteceu Se você tiver com 20 microserviços 50 microserviços Até você descobrir o que falhou Para gerar um problema Em outro componente É muito complicado E isso de você ter o isolamento É bem importante Porque você consegue Chegar num grão Tão fino De disponibilidade Que você consegue Isolando bem Esses componentes Ter um processo De troubleshooting Bem mais rápido Como que é um exemplo Que a gente sugere Que o pessoal faça Que é trivial De implementar E que já te traz Uma boa proteção Se você pega Para cada aplicação Vamos dizer que eu tenho Checkout Admin Storefront Se cada uma dessas aplicações Expuser uma URL De health check No qual tanto Além de checar Se o processo em si Está rodando Ele retorna por exemplo Um JSON Com ok ou não ok Para cada uma das dependências Você consegue Com uma URL HTTP Simples Pegar um health check Que já te entrega Exatamente quais dependências Estão funcionando E quais que não estão Isso aí é super fácil De implementar Não tem nenhum mistério E isso faz com que O teu cara de NOC 24 por 7 Da ON1 Pegue exatamente Qual que é o problema Que está acontecendo E se você está Num modelo um pouco Mais refinado O teu time de DevOps Já vai entregar Para esse cara Um comando Num chatbot Alguma coisa assim No qual esse cara Consegue inclusive Resolver essa indisponibilidade Ele pode mandar um comando Que reinicia aquele componente Ou sei lá Derruba o container E sobe um outro Então isso A gente está falando De algo simples De mapear Quais são as dependências Mas isso te traz Um poder na operação Para resolver um problema Que é bem mais interessante E se o cara do N1 Por exemplo De madrugada Resolver esse incidente Sem ligar para um plantonista Sem ligar para um cara De desenvolvimento Com certeza todo mundo Vai ficar mais feliz E a empresa não vai parar Por um problema Bem simples Então isso aqui É um dos fatores Que eu entendo Como principal Mas está longe De ser algo Que a gente encontra Com frequência Então configuração Esse é outro ponto Hoje em dia A gente encontra Várias configurações Hard coded Em arquivos locais Várias coisas Que estão ali Embedadas na aplicação Às vezes até num binário Já cansei de pegar Por exemplo Aplicações Java Que tem a configuração Hard coded Como constante Dentro de classes Coisas que são Bem fáceis de resolver Mas as empresas Ainda tem que fazer depois Para simplesmente mudar Algumas poucas configurações O que a gente Normalmente sugere Que você tenha Uma gerência de configuração Mais fácil de automatizar E manter Vamos pensar por exemplo Como que você poderia fazer Um comando Num Ansible Alguma coisa Sei lá Um terraform Alguma coisa assim Que de um ambiente Para o outro Você simplesmente Muda uma variável De ambiente E você troca Uma configuração Ou você possa ter Um post Para alguma URL E trocar Alguma configuração A quente Um feature toggle Alguma coisa assim Hoje em dia Não tem por que Manter nenhuma Configuração local Isso parece simples Mas isso não faz Com que as empresas Tenham que fazer Muito procedimento Janela de mudança E tudo mais Simplesmente porque Ela não consegue Instrumentar a aplicação Dela Para ser reconfigurada De um jeito fácil Então Isso aqui é bem importante Que a gente tenha Uma preocupação Esses serviços de apoio Na que ele chama Também tratar isso Como micro serviço E como dependências Desacopladas Vamos pensar Por exemplo A gente tem várias Aplicações hoje Que usam o Redis Ou o Mancache Por que não pensar Como que eu consigo Desacoplar a minha aplicação Daquele componente E conseguir manter O funcionamento Mesmo se ele estiver fora Por exemplo Eu estou com o meu servidor De cache fora Por que eu preciso Deixar a minha aplicação Indisponível Só porque o cache está fora Não consigo tratar Diretamente com a base de dados Não consigo de repente Manter um estado Até em memória local Mas sempre que a gente pensa Como que a gente lida Com falhas Nesses componentes A gente consegue ter opções Melhores e não deixar Uma aplicação indisponível Tem o ponto Bem importante também Do Build, Release e Run Serem etapas distintas Hoje a gente tem Vários cenários Que as empresas buscam Ou Continuous Delivery Ou Continuous Deploy Ou simplesmente Continuous Integration E o que a gente vê hoje Passei por uma empresa No ano passado Que o ciclo Entre uma tarefa Entrar no backlog Do time de desenvolvimento Até que eu li Para a produção Era de oito meses Isso se deu certo Se a aplicação não deu Um problema na homologação E foi vetada Você imagina O quanto tempo Isso não demora Um concorrente consegue Surgir do lado E criar um produto Do zero Antes dessa empresa Conseguir colocar Algum código em produção E essa empresa Além disso O modelo de desenvolvimento Que ela trabalha É com fábrica de software O cara que está Cobrando um fornecedor Fica sabendo Se alguma coisa Vai ser entregue Ou não Numa reunião de status Ou seja Pior coisa possível Quando você poderia Ter tudo o que está acontecendo No teu code base Nos teus ambientes Refletido por um pipeline Que está visível Para todo mundo Então é isso Se a gente for pensar Para um desenvolvedor Ter esse processo Do continuous delivery E tudo mais É super interessante Que você consegue fazer Com que tudo aconteça Sem você ter que fazer Intervenção manual Numa empresa Mais enterprise Corporativa Isso pode ser a diferença Entre um diretor Ou um cara Que tem que tomar a decisão Saber de fato O que está acontecendo Ou não Sem ter que fazer Uma reunião de status No qual vai aparecer Um powerpoint Para ele dizendo Que vai ser entregue ou não Acho que essa visibilidade E a capacidade de saber O que está acontecendo No teu produto No teu ambiente É super importante E isso também Te permite colocar Várias etapas de qualidade Que te dão um ganho Super interessante Por exemplo Você pode ter Várias rotinas De teste unitário Com coisas que vão pegar Qualidade de código Cobertura de teste Coisas que são mais funcionais E você pode ter Por exemplo Um build diário Tem ambiente que a gente cuida Que ocorre um nightly build Lá no qual o pessoal Roda teste de carga Ou com o Jmeter Ou com o Loader I.O Você consegue pegar Por exemplo Micro serviços Que tem uma latência Peorada de um dia para o outro Isso bloquear algum build E você evitar Que um serviço Que foi mal implementado Vai para a produção Então tipo Isso te queima Muita etapa Que traria dor em produção É super super importante Ter um modelo No qual você tem Esse pipeline Com múltiplas etapas E isso te traz proteção E menos gente Chequear fazendo teste manual Que isso é totalmente Não escalável Quando o pessoal me fala Que existe uma equipe De qualidade Focada em fazer teste manual Para mim já é Não é nem bad smell Está tudo sujo mesmo É péssimo o cenário Porque você vai ter Muita gente colocando esforço Num jeito não produtivo E não sustentável Então E essa etapa É uma das principais Em termos de processo O que eles sugerem? Que você execute A tua aplicação Como um ou mais processos Que não tem estado local Que é isso que a gente está falando Isso muitas vezes O pessoal tem chamado De infraestrutura imutável Também Que ou seja Depois que você fez o deploy Aquele processo está rodando Você não tem por que Conectar nele A gente já teve Ambiente de produção Que não usavam o Ansible E o pessoal rodava O servidor SE2 Sem porta SSH Aberta Isso é ótimo Em termos de segurança O cara tem uma confiança enorme Para fazer isso Só é possível Se ele não estiver usando o Ansible Porque o Ansible Precisa do SSH Mas você tem Uma expectativa Hoje as empresas Buscam Um modelo no qual Tenha menos intervenção manual Porque intervenção manual Raramente é documentada Raramente é É mantida E conhecida por todo mundo Então quanto mais você consegue Ter a tua infraestrutura Como código Como algo read only Mais você está protegido Com relação a mãos usadas E operações que não vão ser Replicadas depois Tem a questão do Vínculo de porta Eles sugerem que você Tente fazer Com que esse processo Exponha uma porta De rede TCP E você consiga fazer O roteamento Isso Se você vai olhar Sei lá Vou pensar 10 anos atrás Isso seria um pouco obscuro Para todo mundo Hoje em dia Quando você pensa em container Rodando Isso fica muito mais Óbvio ali Por que você tem que ter isso Você tem que conseguir Rotear a tua aplicação Para muitos dos nós Dentro da mesma máquina Isso só funciona Se você tiver um port binding ali E a gente sempre sugere Nunca usar nada de IP fixo Sempre usar o DNS Para você permitir Em direção E uma resolução de nome Interessante Por exemplo Se você usar um DNS Efetivo Você consegue Além de ter uma estrutura De multi data center Se você estiver Por exemplo Dentro da Amazon Dentro do Azure Se ele estiver Dentro daquela estrutura Ele resolve internamente O IP E não vai para a internet Para voltar E isso parece besteira Também Mas várias vezes a gente pega Serviços que estão com problema Em produção Porque mesmo dentro da mesma plataforma De nuvem Saem para a internet Para voltar Poderia ter uma latência De 10 milissegundos E ter uma latência De 500 Só porque saiu e voltou Quando o uso de DNS Seria bem mais interessante Você teria uma estrutura No qual as coisas se comunicam De forma bem mais efetiva Com relação a concorrência Isso é super interessante também Você tenta dimensionar tudo Com o modelo de processo Como que normalmente Por exemplo A gente trabalha bastante Com o Tsuru Que é um projeto open source Que surgiu na Globo.com E que hoje é super usado O pessoal antigamente lá Eu passei por lá De 2006 até 2008 Eles tinham alguns equipamentos Appliance mesmo Gigantesco Para gerar carga Para conseguir testar Se a aplicação está funcionando bem Se ela vai cair em produção ou não Ela não consegue Numa máquina simples Gerar uma carga local Que valide isso Quando você passa Para um modelo Que é mais focado Em quanto que cada unidade Tua suporta Por exemplo Quanto que um container Quanto que um processo suporta E depois você vai vendo O quanto que aquilo ali Cresce linearmente Por exemplo Se eu tenho um container Que aguenta 5 requisições Por segundo Se eu tiver 10 Que forem 45, 48 Quer dizer que se eu colocar Múltiplos em paralelo Eu estou super tranquilo Então eu não preciso De nada muito robusto Para fazer teste de cada Consigo fazer teste de carga Bem confiável Até na máquina local E esse é um comportamento Que deve ser super desejado Você conseguir garantir Que além da tua unidade Teu grão menor Funcionar de forma previsível Que horizontalmente Você consegue escalar De uma forma relativamente Linear e previsível Porque aí você vai Ter uma visão de saúde Do teu ambiente Ao longo do tempo Então ninguém mais hoje Precisa gastar com Appliance de teste de carga Se você tiver uma unidade De trabalho que seja Tão simples quanto um processo Tem a questão da descartabilidade Hoje em dia Acontece muito Por exemplo Do pessoal pensar Cara, tem um ambiente Que não está funcionando bem Não sei porquê A máquina parou de responder A latência está alta Se você consegue Ter o conforto De que você consegue Subir uma unidade nova Seja um container Seja uma máquina virtual Do zero Ela vai funcionar bem Por que gastar um dia Uma semana Fazendo troubleshooting Por que você não pode Montar um ambiente novo Descartar aquele antigo E focar muito mais Em coisas que são produtivas Os componentes falham Às vezes por motivos Não muito óbvios Podem ser dependências quebradas Pode ser alguma coisa Que degradou Se você consegue Ter o conforto De que subir Num componente novo Vai funcionar Faz isso E o troubleshooting Fica para um momento De aprendizado Depois se você tiver tempo Para isso Se não Esquece Está funcionando Está tudo tranquilo A questão de Ambientes semelhantes Isso Todo mundo sabe Que o ideal É que você tenha Os ambientes O mais simples possíveis Só que isso Sinceramente Só é possível Se você tiver Algum modelo Com infraestrutura Como código Se você tiver Construção manual Você pode ter O guia de procedimentos O mais preciso possível Se não for algo No qual está tudo automatizado Você executa 50, 100 vezes Nunca vai ser tão fiel Assim E esse ponto Até de você controlar Exatamente qual é a escala Entre um ambiente e o outro Se você tiver isso Versionado Bonitinho Com tuning Com tudo feito De uma forma descritiva Você consegue fazer Com que isso aconteça De forma adequada Tanto do teu ambiente local Até o ambiente de produção E isso vai ser algo Que inclusive vai ser versionado Você consegue saber Quando uma mudança De configuração aconteceu Isso não vai acontecer Magicamente no ambiente Por alguém que deu um comando Então isso é Super importante Você corta totalmente A entropia Que antes acontecia E é um negócio Que tipo Quando você está trabalhando Com cloud Trabalhando com coisas Que você tem Uma infraestrutura Como serviço Que você pode criar Uma stack nova Em paralelo inteira Não tem por que Você ficar fazendo Comando manual Numa stack Em vez de Tentar provisionar ela de novo Que você pode ter Muito mais conforto Ponto sobre Tratamento de log O que vai acontecer Se você tem um e-commerce Você tem lá uma máquina Que subiu durante Black Friday Teve um log De transação importante Daqui a pouco Ela foi destruída Você vai perder Uma série de logs De transação De coisas importantes Que aconteceram Então não dá Para você ter o log Como uma coisa Salva localmente Se for pensar Por exemplo Ambiente PCI Por exemplo Você tem que ter log De tudo Todas as transações Com registro de tudo Se você tiver Alguma coisa Em máquina local Isso não vai ser Compatível com o PCI Ou então você vai ter Que manter Um monte de máquina Ligada para sempre Ou sincronizando isso Então a questão Dos logs Usarem uma Ferramenta de centralização Pode ser Uma stack Com o Alessic Search Logs Teste Kibana Pode ser Alguns outros Mas isso te traz Uma capacidade Tanto de escalar Horizontalmente Como de De manter Propriedade Sobre os logs Num contexto De durabilidade Bem maior Você consegue fazer Os snapshots Dos seus logs De um jeito Bem mais interessante Buscar eles De um jeito Que não vai ser Um tail Por exemplo Em 500 máquinas Em paralelo Isso é totalmente inviável Então a questão Da visualização Também fica bem mais fácil E te permite Atuar inclusive Num cenário PCI Com máquinas Que podem crescer Aumentar Ou diminuir Ou sumir Do teu cluster A qualquer momento Então isso é Super interessante E processos administrativos O pessoal também sugere Que você tenha Principalmente por exemplo O Magento É um e-commerce Que é super comum Era muito comum Que o pessoal deixasse O teu admin O teu back office Na mesma máquina Que o usuário final Está acessando E o teu No dia por exemplo Que o financeiro Emite um monte de fatura Derruba o site Para o usuário final Isso não faz muito sentido A gente tem que ter Uma estrutura de administração E de etapas Que são diferentes Do usuário final Como algo separado No qual você consegue Ter a tua rotina O mais pesada E o mais densa possível E descartar Fazer qualquer coisa Sem trazer um impacto Para o teu usuário final Então essas coisas São super importantes Então como que normalmente A gente pega Esse conjunto de conceitos E práticas E chega de fato Em uma aplicação Que está saudável Rodando em produção Rodando em qualquer ambiente Normalmente O que a gente tenta fazer Temos bem macro Mais macro possível A gente tenta ter Automação em ops Que seria você pensar Como que eu provisiono Os meus ambientes E aí pode ser Uma stack inteira em cloud Pode ser Balanceador de carga Máquina de aplicação Máquina de cache Você pode ter Cada stack com Sei lá Dez componentes Se você consegue fazer Com que eles sejam Provisionados automaticamente Com versionamento Você consegue ter Uma garantia De que os seus ambientes São totalmente conhecidos E que você consegue Mantê-los saudáveis Ao longo do tempo Então isso é um ponto Que é totalmente óbvio Tem algumas coisas De automação Que envolvem desenvolvimento Mas é uma rotina Que a gente considera Mais como operação Tem a jornada Dos times de desenvolvimento A questão do continuous Integration and deploy Quanto mais fino For o seu processo De build Integration and deploy De cada aplicação sua Mais facilmente Você vai pegar um problema Você vai pegar Uma degradação Na tua aplicação Você vai conseguir Fazer com que de repente Você volte Para uma versão antiga Muito mais fácil Do que fazer um rollback Rollback hoje em dia Tipo Como você faz rollback De uma versão De um mês atrás Ninguém vai ter isso Rodando lá de forma fácil Então tem que ser De uma forma Com pipeline Vinculado ao controle De versão E colocar Nesse teu processo De build Deploy Todas as práticas De qualidade Que você entender Que tem que ter Pode ser alguma coisa Ligada a qualidade De código Teste unitário Teste de carga De emitter Alguma coisa assim Com low dry Você pode ter uma etapa De teste integrada Com selenium Com cala baixa Alguma coisa que de fato Valida que a aplicação Está funcionando E isso vai te garantir Que sprint a sprint Que build a build Você tem um controle Sobre a qualidade E não vai ser surpreendido Lá na frente Por alguma coisa Que degradou E você não pegou Se degradou E não pegou É porque você não tinha A apuração De alguma métrica De qualidade importante E isso daria Para pegar bem mais cedo Com o pipeline E nesse contexto De orquestração Se a gente for pensar Orquestração É o que te permite Trabalhar com os teus servidores Teus componentes Como gado Em vez de bicho de estimação Isso é super importante Por exemplo Já peguei vários ambientes Que eram on-premises O pessoal tinha O nome de Tem um ambiente Que eu peguei Que era engraçado Que o desenvolvedor Era um cara que fez física E aí gostava muito De filósofo De físicos em geral Tinha um cara Que era o servidor Que era o Euler O outro que era o Heraclitiz O outro que era não sei o que Aquilo não dizia nada Para mim Você imagina um cara Que vai fazer um troubleshooting De madrugada Se ele trata cada servidor Como um bicho de estimação Alguma coisa que ele gosta muito Mas só ele conhece Aquilo ali não tem uma governança Tão legal assim Então Se eu for pensar Como que eu trabalho Com múltiplos containers E componentes Que podem aumentar Ou diminuir Ou sumir Ao longo do tempo Você tem que ter uma abordagem De orquestração Senão isso simplesmente Não é viável Não dá para ficar conectando SSH diretamente Diariamente Sem máquinas Você tem que ter uma abordagem Que faça esse grosso Do trabalho para você E que consiga Permita você trabalhar Em escala Sem ter que fazer isso De forma manual Algumas considerações adicionais Pensando Microserviços E o que você tem que fazer Para ter uma aplicação Saudável Se você tem principalmente Microserviços Que estão expostos na internet Podem ser Serviços internos seus Mas se ele está exposto Na internet Ele vai falar com o teu Aplicativo móvel Alguma coisa assim É muito importante Que a gente pense Na autenticação Na autorização Como que as minhas APIs Vão se comunicar De uma forma que eu consigo Controlar Consigo remover chaves E consigo de fato Dar acesso Só quem tem que ter Além disso A questão dos Web Application Firewalls Super importante Hoje em dia Todo mundo está sujeito A um ataque Seja num ambiente Mais fechado Seja num ambiente aberto Isso não tem por que Você não colocar Tem vários serviços Hoje que custam Super barato Você colocar Sei lá Numa Amazon Em cápsula Até o Cloudflare Tem off gratuito Se você quiser colocar Então isso ajuda bastante Porque você Nunca sabe Quem é que vai resolver Atacar o teu ambiente E o preço do sucesso Muitas vezes É você ser um alvo Então isso é super importante A PayGator Também ajuda em algumas coisas Você conseguir Deixar o teu ambiente Mais escalável Conseguir colocar Algumas coisas Em termos de login De tratamento de cabeçalhos Tem várias coisas Que são ortogonais A todos os teus serviços Você colocar um Gator Na frente Pode te ajudar A gerenciar isso De uma forma mais fácil O Surface Discovery Também é algo importante Mas normalmente Isso é resolvido Pelo teu orquestrador Descobrir Onde que estão Os teus endpoints De serviço E como trabalhar com eles Tem a questão do monitoramento Que a gente falou Tanto o Health Check De aplicação Como trabalhar A métrica de negócio A gente tem alguns ambientes Que a gente cuida hoje Que são 90% Ou mais serverless Não tem nenhuma máquina virtual Tirando banco de dados Se você não tiver Uma forma ligada A métrica de negócio Para acompanhar Por exemplo Pedidos realizados Chiquete médio do pedido Alguma coisa que te indique Se a sua operação Está normal ou não Você pode ter um problema Que não está na tua infraestrutura Pode ser por exemplo Uma bandeira do cartão Que não está passando Pode ser alguma dependência externa Que não está funcionando E você não está controlando Então acompanhar Métricas de negócio E ver uma detecção de anomalia É uma forma bem legal Também de trabalhar Com stacks Que não são Simplesmente máquinas virtuais Então a gente sugere bastante isso E normalmente Uma forma de operar isso Que você consegue Como é que eu vou dizer Desenhar algo Relativamente macro E garantir que vai ser feito Lá na frente O pessoal normalmente usa Uma plataforma de nuvem pública É o mais comum Tem empresas que usam Open stack também E aí tem algumas limitações O mais comum É com nuvem pública Principalmente Amazon No que a gente cuida De ambientes hoje 90% das empresas Que a gente tem contato Estão usando Amazon E talvez mais alguma coisa Mas usam Amazon Pelo menos parcialmente Tem um nível de Azure Crescendo Mas ainda bem pequeno O Google Cloud Praticamente não tem E normalmente o pessoal usa Sobre as máquinas virtuais Junto com a plataforma de nuvem Alguma aplicação Que o pessoal chama De orquestração Que pode ser Normalmente Quase sempre a container Docker Mas você tem várias formas De fazer com que isso aconteça Em termos de orquestração Uma delas é o Tsuru Que a gente vai falar daqui a pouco Tem o Kubernetes Tem o Daisy E aí tem várias formas De trabalhar com isso em conjunto Normalmente o trabalho Massivo de trabalhar com container Quem resolve é o orquestrador Então é legal você pensar Nessa estrutura toda De micro serviços Que a gente falou E tentar operacionalizar Isso na ponta Com orquestrador de container Senão não é viável Senão não dá para ficar Subindo, monitorando E gerenciando container na mão Isso é totalmente impraticável Se você tem isso acontecendo hoje Esquece de usar isso em produção Porque não vai ser viável Então sugiro que todo mundo avalie E tente construir alguma coisa De passo privado Em cima de container Essas são algumas das ferramentas É basicamente isso que eu queria falar Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida Pergunta Estou à disposição para falar Obrigado então Alguém Pergunta Boa noite Se você fosse começar um projeto hoje Você sabe que você vai ter que trabalhar Com um volume de dados Sei lá, de 10 teras mensal Qual tecnologia de banco no ciclo Você pensaria em utilizar Quais tecnologias você analisaria Para utilizar nesse projeto Então, depende muito da característica Normalmente você tem múltiplos bancos no ciclo Usados em conjunto Por exemplo Para alguma coisa de cache Seção, HTTP e tudo mais É muito comum usar o main cache Rediz, alguma coisa que é chave valor Isso é super comum O Dynamo serve também Para coisas que são não transacionais Mas que tem um volume grande Alguma coisa que o esquema pode evoluir E tudo mais A gente usa muito banco de documento Eu gosto muito pessoalmente do Alask Search Eu acho ele dos bancos de documento Que não é só um banco de documento O mais confiável e o mais útil em geral Você também consegue fazer várias coisas De busca e recomendação Busca fonética em cima dele Não é só um banco de documentos A gente já viu o Alask Search Em cenários de bastante replicação Em múltiplos data centers Bem interessante Então, se você tem dados, por exemplo Que não são transacionais São coisas que são coletadas ali Que você pode mudar o esquema Ao longo do tempo Eu recomendo bastante ele Base transacional Você escolhe a que for mais viável Para o teu time Para a tua empresa Pode ser Eu gosto muito do Postgres O Postgres tem uma característica interessante Que você consegue ter O SQL e o NoSQL ao mesmo tempo Tem alguns tipos de JSON Que te trazem uma flexibilidade de esquema Um pouco maior Mas também te entrega o modelo S Então, sei lá O que a gente tem visto muito, muito Usado em produção hoje Os quatro bancos principais relacionais É o Oracle, o SQL Server O Postgres e alguma variação de MySQL Isso é o que a gente vê A gente quase não vê nada diferente disso E de NoSQL em produção A gente vê muito o Alask Search O Redis, bastante também Mas é mais para cache O Dynamo é um pouco usado também O Mongo já muito menos do que o Alask Search Tem alguns outros também Mas, por exemplo, o Cassandra O Neo4j com o Graph São muito mais raros O que a gente vê em quase qualquer lugar É banco relacional Alask Search No mínimo para log E alguma coisa de chave-valor Esses são os mais comuns Mas se você for trabalhar Num volume Big Data, por exemplo Vale muito a pena olhar O ecossistema do Hadoop E as coisas que tem em volta Tem HBs Tem vários componentes O Kafka para filter Tem que entender O que a tua aplicação Se propõe a fazer Se você estiver trabalhando Com alguma coisa Analytics em real time Vale a pena usar Um banco colunar Como o Redshift Ou eventualmente Uma implementação do Cassandra Depende muito do teu use case Não tem uma solução Genérica que sirva para tudo Perfeito, obrigado Boa noite Você falou no começo Da questão de Quem está começando A desenvolver uma aplicação nova A possibilidade de já começar Com o microservice Isso aí se daria Em questão de Você não necessariamente Utilizar essa arquitetura E usar uma arquitetura monolítica No caso da Da equipe Não estar madura o suficiente Para usar essa arquitetura Ou por questão de De tempo mesmo Porque Não é o tempo Assim Em termos de maturidade Vamos pegar uma equipe Que esteja madura Por exemplo A gente tem Um cliente nosso Que O time que está trabalhando Era um conjunto de engenheiros Super qualificados Sabem trabalhar com microserviços Só que A empresa não sabia É uma fintech Que trabalha com empréstimos Peer to peer Eles não sabiam Por exemplo Se eles queriam focar Em B2C Por exemplo Em pessoas Usuários Clientes Pessoa física Que eles iam emprestar Ou se é sem empresa Modelo de Score de crédito E birô de informação Totalmente volátil Então Se você está fazendo Um processo de prototipação No qual O teu front-end Tudo pode mudar O tempo inteiro É mais rápido Por exemplo Você pegar alguma aplicação Rails Ou alguma coisa em Python Com Django Alguma coisa assim Que você consegue prototipar E trocar a interface Muito rápido E você só constrói Alguma coisa com microserviços Quando você percebe Que aquilo ali vai durar De fato Você pega por exemplo Uma aplicação em Rails Vamos pensar Um cara de front-end Que só saiba Um template HTML CSS Consegue trabalhar Naquele template ali Enquanto com Um microserviços Se tivesse tudo com API O cara já vai ter que saber JavaScript também E não é tão rápido Assim você fazer isso Então O que eu acho assim Mesmo que seja um time Que saiba trabalhar Com microserviços depois O teu tempo de prototipação E aprendizado Enquanto você está validando Qual que é o produto E aquilo ali É muito volátil Aquele código Que pode ser jogado fora É mais rápido O processo de você Colocar alguma coisa no ar Minimamente qualificada Com algo Numa aplicação só Do que você Já criar distribuído Mas É legal você saber Mesmo começando Com algo monolítico Como que você vai caminhar Para microserviços depois Então Acho que é legal Ter essa visão E se por ventura Por exemplo As vezes acontece Com uma empresa enterprise Que vai ter uma Borda de inovação digital Ela vai criar uma aplicação Que por mais que não seja rentável Sabe que vai ser duradoura Se você sabe que aquela aplicação Vai ser necessária Lá na frente Aí começar com microserviços Faz mais sentido Se você tem aquilo ali Como um artefato Que é descartável Até você saber Qual que é o modelo certo Aí a prototipação Com uma aplicação única Fica bem mais rápida Eu já tive Cenários de ver Um time que Pega alguma coisa Tipo Rails Tudo numa máquina só Comparando com microserviços Chega a ser Três vezes mais rápido Você ter algo Numa máquina só Então Isso reduz O seu tempo de desenvolvimento Para validar o seu produto Para validar qual que é O cenário de negócio Que você vai trabalhar E aí Depois que você sabe Qual vai ser Aí sim você constrói Com a engenharia Pronta para durar E ser escalável No longo prazo Boa noite Pensar num cenário Que se elas tem 40 desenvolvedores 10 anos Que a aplicação monolítica Vem crescendo Então você já tem Uma coisa grande Você precisa transformar Esse microserviço Qual estratégia De forma macro Você sugeriria? Legal Normalmente O que eu acho Que faz sentido Nessas situações É você cortar Por onde dói mais Por exemplo Onde você tem mais mudança No caso do hotel urbano Que foi um dos lugares Que a gente pegou Que tinha um monolito Que era mais problemático Um framework caseiro E tudo mais Qualquer mudançazinha Simples Fazia com que o negócio Quebrasse Então por exemplo Como que a gente fez Uma mudança lá Inicialmente A gente pegou algumas coisas Que eram da home do site Por exemplo Que demandavam um deploy Que envolvia Inclusive A página de check-out O pagamento Era muito sensível Como acontecia Muito o deploy Na home do site Que era a vitrine em si E isso trazia muito problema A gente falou Cara, essa aqui Tem que ser uma aplicação Que eu separo O mais rápido possível Porque eu não quero Que o cara Mexendo alguma coisa No marketing E possa quebrar a página de pagamento E isso acontecia lá Então o que eu pegaria Quais são os componentes Que são mais sensíveis Que geram mais problema E quais que são mais modificados Arrancaria esses caras Do monolito ali Transformaria ele Numa aplicação separada Por exemplo No nosso caso Lá da home do hotel urbano A gente transformou Numa aplicação com front-end novo Em outra linguagem E tudo mais A gente consumia De um admin Que era totalmente dinâmico Lá e tal Depois que aquela página Era renderizada Pela primeira vez Ficava num cache front-end Inteiro no varnish Nunca mais batia Naquele back-end Dinâmico E você conseguia fazer Com que o teu front-end Já com uma aplicação nova Não impactasse Aquele teu back-end Que acontecia muito Do cara querer Reordenar a oferta Que está na home E a página de pagamento Quebrar Porque simplesmente Um time não tomou Tanto cuidado Então eu pegaria Quais são os componentes Que são mais sensíveis E mudam mais Tentaria transformar Esses caras Em uma aplicação separada Pode ser inicialmente O mesmo bloco de código Mas simplesmente Com deployment separado Alguma coisa assim E você progressivamente Vai mexendo menos Nesses componentes Que trazem mais problemas Então eu faria Uma segmentação Pela dor Que existe hoje E começaria a separar Para que esse core do legado Ficasse com o mínimo De modificação possível Preservando aquele propósito De negócio Que ele cumpre hoje Mas sendo menos e menos Modificado À medida que a aplicação evolui Então esse é um caminho Que eu já vi ser usado E que eu acho que De maneira geral É uma boa ideia Depende do tamanho do monstro Se for o Godzilla Demora muito Se for uma lagartixa Vai rapidinho Então Isso no contexto Do hotel urbano Criar uma aplicação nova Um front-end novo Foi super rápido Você pegou um time Por exemplo Trabalhando com No caso lá Foi com Rails Porque o time Tinha duas pessoas de Rails Que tinham todas as gems Coisas de admin E tudo mais lá Só que a aplicação Que eles criaram Não aguentava Muita porrada Então a gente teve que Colocar uma coisa Proxy reverso na frente Para poder cachear bem Deixar isso protegido Então essa aplicação Ela batia Num back-end dinâmico Muito poucas vezes Era 0,001% Uma vez a cada Duas horas Quando você trocava Alguma coisa na publicação Aí o resto Era servido pelo Vernish Depois que você tinha algo De fato O cara entrava Na página de detalhe Aí caia na aplicação antiga Mas já era um volume De acesso um pouco menor Detalhamento Progressivamente depois A gente foi implementando Uma solução de busca Com o Nesk Search Mas foi progressivamente Sendo desacoplado Mas o primeiro componente Que a gente tirou Foi o da Home Porque acontecia muito Do pessoal querer mexer Com uma coisinha besta E tipo Trazer impacto Então lá foi Pela dor Mas isso pode ser um processo Que cada aplicação nova Demora uma semana Poucas semanas Para ser desenvolvida Ou pode ser algo Bem mais complicado Depende muito Do quão emaranhado Está o código E quão fácil É você segmentar Isso para outro componente Isso não tem Pode ser bem difícil Ou bem fácil Mais alguma Não sei se O pessoal Depois do Coffee Break Alguma coisa Quer falar Mas se tiver alguma dúvida Pode falar também Bacana Obrigado então pessoal Obrigado Obrigado Não chega Dá tempo Dá tempo Dá tranquilo Não Bateria Mas tem 28% Pô Sou ligeiro Boa noite Meu nome é Caio Eu vou falar sobre Orquestração de containers Com Tussuro É um assunto legal Principalmente porque O Pereira acabou de falar Sobre micro serviços E para trabalhar com containers Se não for micro serviço Trabalhar com aplicações monolíticas Que nem ele falou Cria um monstro E principalmente De container Não dá muito certo Deixa eu espelhar Esse daqui Senão vai ficar meio ruim Achou Bom Não sei se vocês estão Familiarizados com Docker Mas só vou falar um pouco sobre As vantagens de usar o Docker Codando É bem mais prático Você Tem uma Você sempre Você tem uma integridade Que seu código Vai estar sempre igual Que você está desenvolvendo localmente E remotamente No servidor de produção E quando você trabalha com Quando você começa a escalar Muito o container E ter O que eu posso dizer Espera aí Eu vou passar isso aqui depois Vamos falar sobre A integridade do código Se você está desenvolvendo Na sua máquina E você vai puxar uma coisa Para um servidor de produção Você tem um código Trabalhando normalmente Sem container Você nunca sabe Se o que está no servidor de produção E o que está localmente Na sua máquina São a mesma coisa Quando você trabalha com container Você consegue garantir isso Porque você gera uma imagem E essa imagem vai passar Para um servidor de produção Então Teoricamente É a mesma imagem O que vai mudar São variáveis de ambiente Essas coisas Então Você tem muito mais consistência Do que está sendo passado Para o outro servidor Por que utilizar um PAS? O que é um PAS? Primeiramente A definição de PAS É Platform as a Service Quando você trabalha com Docker E container Você trabalha Criando Pequenas aplicações Dentro da sua máquina Então Você vai subir Você pode subir Por exemplo Três servidores Nginx Na mesma máquina Cada um vai trabalhar Em uma porta diferente E para você conseguir Controlar isso Para você Pegar e servir isso Para uma pessoa Através de um endpoint Sempre ficar controlando isso Através de um load balance Ele setando Ah Meus três Nginx Subiram na porta 80, 81 e 82 Isso fica muito complexo Então Você utiliza um PAS Que vai simplificar muito isso Porque ele vai fazer Tudo para você Ele pode Tanto Criar os containers Para você Enquanto fazer roteamento E isso vai ficar mais fácil Quando eu começar A mostrar Certinho Bom Nós temos muitos PAS Hoje Que trabalham com Docker E com Kubernetes Esses daqui são vários Já trabalhei com Quase todos esses daí Hoje a gente vai falar de Tsuro Mas existem OpenShift Days O Flynn O Octohost Eles são Basicamente Muito parecidos A diferença São A diferença está bem Nos detalhes mesmo Como que eles trabalham Com a criação dos containers Como trabalham com o deployment E várias outras coisas Assim Mas No fundo No fundo Vai ser mais um framework Uma interface Para você mexer E ficar mais simples De controlar O que está por baixo No caso um Docker Ou um Kubernetes Um Swarm O Tsuro Ele é OpenSource Ele é muito bom Porque ele é muito simples Para fazer deploy E para ele escalar É também muito fácil Você configura Quantos containers Você quer que tenha Até quanto você quer Que ele escale Coisas assim Eu acho que eu inverti As ordens aqui Mas beleza O Tsuro Ele trabalha Não somente com Docker Ele consegue trabalhar Com o Kubernetes Com o Mesos E com o Swarm Por baixo O Docker O Docker ProVisioner É o que É o core do Tsuro O Kubernetes O Swarm E o Mesos Eles Você consegue utilizar eles Hoje Mas ele O Tsuro Não garante Que nas próximas versões Eles irão funcionar Então Se você está trabalhando Com produção Hoje Eu acho melhor usar O Docker ProVisioner E tem uma promessa Que na próxima versão Do Tsuro Vai rolar Kubernetes Você consegue usar o Tsuro Com várias Dentro de várias plataformas Você consegue usar ele Em clouds privadas Em clouds públicas A gente utiliza o Tsuro Bastante com a AWS Lá na Rivendell Nós temos uns três clientes Que estão usando o Tsuro Na AWS E nós testamos recentemente Com o Microsoft Azure Quando eu digo Os providers O que é? Você tem o Tsuro Você pode rodar ele Sei lá Na sua máquina Mas onde vão subir Os containers Onde vão ser geradas Todas as imagens E provisionado Sua infraestrutura Vai ser Por exemplo Na AWS Ou na DigitalOcean O Tsuro Ele já vem com Com os módulos Da AWS Do Cloud Stack Da Azure Você consegue fazer um mix Que nem eu primeiro disse Agora na palestra anterior Que nem a Globo utiliza Eles tem A maior parte deles É dentro da infraestrutura local deles Mas eles também tem uma parte na AWS Então você consegue pegar o Tsuro Segmentar ele em duas clouds Privadas e públicas Tanto faz E você consegue ter uma infraestrutura global Nas duas Então, por exemplo Você pode subir metade da sua aplicação Na AWS Metade da aplicação local Num Cloud Stack E para o usuário final Isso aí vai ser transparente Ele vai estar batendo no endpoint Ele vai estar indo para os dois lugares Mas Não vai fazer diferença O que é legal também É que, por exemplo Você tem toda a sua infraestrutura lá na AWS Puta, a AWS está cara pra caramba Agora Meu, vou migrar para a DigitalOcean Então você pode Só Mudando o seu app Você consegue dar um Tsuro Você consegue relocar todas as suas apps do Tsuro Toda a sua infraestrutura que está na AWS Para a DigitalOcean Dando um comando Você só precisa deixar configurada a DigitalOcean Como uma segunda Como um segundo provider para você E fazer a migração simples Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal para falar disso aqui Vamos lá O Tsuro A arquitetura do Tsuro consiste no roteador Que é o Plain B Ele salva informações no MongoDB E no Redis Tem a API do Tsuro Que é onde você vai fazer toda a comunicação via terminal Então se você quiser criar uma aplicação nova Você dá um Tsuro O AppCreate Ele vai bater na API Ele salva Sempre que você criar uma aplicação nova E sobe um código novo Ele vai gerar uma imagem docker E vai salvar no registry Que você configurou Então você vai ter sempre versionado Suas imagens do docker Isso é muito bom para fazer rollback Porque você não precisa rebuildar uma imagem do docker Na hora Se você subir um código Deu algum problema Para fazer um rollback E já está lá a imagem É só puxar de novo E o Gandalf Que eu já vou explicar Na hora que a gente estiver mexendo no terminal Essa daqui é a arquitetura do Tsuro Que nem eu falei Tem os Plain B Que são os roteadores dele Você tem os Tsuro Nodes Que vão ser onde está a sua aplicação Então Por exemplo Você está lá Seu carinha Você está no terminal Você cria uma aplicação nova Ele vai bater na API E vai gerar Uma imagem aqui Vai subir as máquinas aqui Essas daqui são servidores físicos Ou então Máquinas na AWS Por exemplo Uma EC2 Aqui é EC2 mesmo Então Você foi lá Solistou para a API Criar uma coisa nova Ela já vai bater direto nas máquinas E vai falar Cria mais uma aplicação Um app para mim Por favor E O que é legal Dentro de um host Do Tsuro Quando ele sobe um host Ele já instala o docker E instala um Sobe um container chamado BigSibling Esse BigSibling Todos os outros containers Que subirem lá dentro Todas as apps que você criar Todo Todo o sysout Que der Daqueles containers Vai passar pelo BigSibling E do BigSibling Ele vai para um servidor Que você acertar Você pode gerar um syslog Você pode jogar Um Elasticsearch Então esse container Que o Tsuro já gera Dentro desses hosts Ele vai controlar Ele vai conseguir coletar Métricas da sua aplicação CPU Memória E vai conseguir coletar Todos os logs Então Você centraliza isso Onde você quiser depois Já está pronto E você não precisa fazer nada mais Isso aqui é um cenário Com alta disponibilidade Do Tsuro Isso que também é legal dele Não tem muito segredo Tudo dele Você consegue escalar Simples O Tsuro API Só precisa de um load balancer Na frente O Plan B Que é um router Também dele Você pode usar o HProxy Qualquer outro router ali Mas é recomendável O Plan B Porque ele já se comunica Com a API E funciona sensacional Nós temos Nós temos vários clientes Que estão usando o Tsuro E eles precisam de poucas máquinas Para ter muito Para muito acesso Eu não vou conseguir mesurar agora Mas com máquinas pequenas Ele funciona Ele é muito parecido com o Indynex Mas ele é feito em Go E ele é Ele é um core de roteamento É muito leve Como eu estava falando De deploy Você consegue fazer Deploy do Tsuro De formas Muito simples Você consegue usar o Gandalf O Gandalf Server Ele é um Ele é um repositório git Onde você joga Você dá um git push Para esse repositório E ele vai gerar uma imagem Para você Sozinho Então ele Você dá um git push Para o seu código Ele vai subir Vai gerar uma imagem Vai jogar no registro E já vai subir Uma aplicação Pronta App deploy Ele gera um pacote Mas Eu vou ir para o terminal agora Que vai ficar mais Mais legal para ver Bom Opa O Que nem eu falei O Tsuro Ele é feito em Go O Tsuro Client também Tem muitas coisas Que dá para fazer Com o Tsuro Mas eu vou demonstrar O básico De orquestração Para vocês Como criar uma aplicação Como fazer Howback Como fazer deploy Bem simples Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Esse Tsuro É o que a gente tem Na Rivendel Ele está É ele que A gente está usando ele Para Para usar uma aplicação Que chama Palantir Que é uma aplicação nossa Lá É uma aplicação interna Não vai dar para mostrar ela aqui Mas eu vou subir Uma outra aplicaçãozinha Então Dando esse Tsuro Applist A gente consegue ver Todas as aplicações Que nós temos No Tsuro Para a gente fazer um deploy Deixa eu ver Já tem um diretório aqui Bom, então Essa aqui é uma aplicação em Python É o dashboard do Tsuro Ele funciona igual a É muito parecido com a Hiroko Não sei se vocês já usaram a Hiroko Mas é bem simples Ele tem um proc file Que vai dizer como que start o serviço dele Você consegue configurar Com o Tsuro YAML Coisas que vão acontecer Na hora do build Do seu Docker Da sua imagem Você consegue configurar Uma URL de Health Check também Está meio pequeno Bom Então vamos lá Como eu disse Isso aqui já está pronto Já é uma aplicação pronta Se eu der Um git status Eu fiz uma alteração Então beleza Você está desenvolvendo lá Vamos criar uma aplicação no Tsura Tsura Appcreate Mais um Melhorou aí Beleza Tsura Appcreate A gente passa o nome Que a aplicação vai querer Então Super Dashboard A gente vai usar a plataforma Python É, meu terminal vai zoar Dashboard Tsura Appcreate Dashboard Python Espera aí Deixa eu ir para outro terminal Que isso aí está ruim Piorou, né Só um minutinho Pessoal Agora sim Sem frescura Bom, quando você dá um Tsura Appcreate Ele vai criar a base para você fazer uma nova aplicação Eu selecionei a plataforma Python Que já é uma imagem Base Que vem instalada Python E ele já te dá O endereço do seu repositório git Que é o Gandalf Então Que nem eu falei Se eu der um Um git push Para esse repositório Ele já vai automaticamente Buildar uma imagem para mim Deixa eu ver se eu estou Bom Esse é um dos jeitos de fazer deploy com o Tsuru Na minha opinião É o melhor jeito Porque ele vai pegar Como você está fazendo um git push Ele vai pegar somente o código E vai ignorar tudo Que você colocou no seu git ignore E todas as outras coisas Que tem no seu repositório Que você não utiliza Então Eu normalmente desenvolvo em Node Então você tem o Node Modules Que tem um monte de binário Um monte de coisa Que não vale a pena subir Então dando um git push Só vai o código mesmo Eu vou depois fazer um deploy Com o Build Pack Com o App Deploy Aí vocês vão ver que É diferente Ele está buildando Primeiro ele sobe Ele joga para o git Para o Gandalf Que é o repositório git E de lá Ele já vai buildar a imagem E jogar no registro Para a gente Obrigado Obrigado Ele está demorando bastante Porque é a primeira vez Que a gente sobe um código para lá Então demora um pouquinho mais Isso se minha VPN não caiu Acho que não Beleza Agora ele está buildando a imagem Bom, uma imagem com 120 MB Tem só o dashboard e o Python instalado nela Legal A gente consegue ver mais informações aqui Tissuro App Info Passando o nome da imagem Que a gente subiu Que é Super Dashboard Então o que a gente tem aqui Ele já gera uma URL para a gente Nas configurações do Tissuro A gente está usando esse domínio Palantir.rivendel E ele vai apendar na frente O nome da aplicação que você criar Então como eu criei o Super Dashboard Ele já gera essa URL para a gente Aqui ele também mostra A unit É o container que ele subiu Esse é o código dela O IP do host que subiu Que no caso está na AWS Em qual porta que está Então eu posso conectar direto nele por aqui Mas Não é o correto Vamos lá Essa foi a URL que foi gerada E esse daqui é o dashboard do Tissuro Que a gente acabou de subir Se eu logar com o meu usuário Dashboard do Tissuro Aqui você consegue controlar Várias coisas no Tissuro também Deixa eu dar uns zooms Aqui ele tem uma listagem De todas as apps que estão rodando Que é a mesma coisa que a gente vinha aqui E dar um Tissuro Applist Vão ser as mesmas aplicações E a gente consegue ver Outras coisas Por exemplo Dessa que a gente subiu agora Super Dashboard Você consegue ver os logs Que estão rodando em tempo real No servidor Só deu uma zoada na internet Aí pronto Isso aqui é o output Que está acontecendo em tempo real lá E você consegue ver também Uma lista de deploys que foram feitos No caso a gente só tem um aqui Mas eu vou fazer uma demonstração agora De um deploy Desse código que a gente acabou de subir Se a gente alterar alguma coisa aqui Por exemplo Sei lá Esse botão A gente fizer uma alteração nele É só você comitar As alterações E fazer um push Agora para ir mais rápido Já buildou E a gente tem aí o botão novo Então o deploy com o Tissuro É bem rápido É bem simples E é como se você estivesse Codando normalmente no seu PC Sem Com Com o git push Você consegue fazer deploy Outro jeito de fazer deploy Mas eu não Que eu não acho muito legal É esse Tissuro App deploy Você passa o diretório que você quer Deployar No caso esse diretório atual E manda subir Só que como eu disse Ele vai pegar todas as coisas Que você tem lá Então se você estiver trabalhando com o node Vai mandar todos os módulos Que você já buildou E vai ficar uma imagem Muito pesada Então Mas é outro jeito de fazer deploy Você também pode fazer deploy Mas eu não acho muito legal Também Por aqui Exercices Se eu pegar e arrastar um pacote Para cá Fazer um drag and drop De um zip Ele também já vai fazer o deploy Mas é o mesmo esquema Não vale muito a pena Se eu der um Tissuro App Deploy List E passar Qual que é a aplicação Que a gente está usando A gente vai conseguir Ver todas as versões Que foram deployadas Essa daqui Foi que eu acabei de deployar A versão 2 Se eu quiser fazer um rollback Passo qualquer aplicação Super dashboard E eu falo qual que é a versão Que eu quero No caso eu quero voltar para V1 Vai perguntar se eu quero Quero Ele já vai pegar do Do registry Subiu Se eu voltar para cá Voltou para a primeira versão Você tem um histórico De versões Aqui ele está falando Que foi feito o rollback Então você consegue Versionar Todo Você consegue ter Um controle de versão Via terminal Ou via Web Você consegue fazer Rollback por aqui também E como a imagem Já está buildada Para você fazer um rollback Para você Pular de versão Para versão É muito rápido Isso daí é uma vantagem Do Tsura Que é bem bacana Uma coisa que é interessante Você consegue limitar Qual que é o tamanho Da sua aplicação Através dos planos Do Tsura Eu deixei setado Dois planos Um de 1GB de RAM E um de 2.5.6 Então você consegue fazer Seus containers Subir com Com a quantidade X de memória E com o CPU Share Também CPU Share É o mesmo esquema Do Docker Quando você sobe Vários containers Se você deixar O CPU Share Igual Para todos No caso Igual para dois Se eu subir Cinco containers No mesmo host Todos vão Compartilhar O mesmo tanto De CPU Mas se eu quiser Mudar isso Eu altero O CPU Share E por exemplo O container Do plano Medium Ele vai poder usar Duas vezes mais CPU Ou menos Do que o outro Container Esse é o esquema De deploy Do Tsuru A escalabilidade Dele Tsuru AppList Tsuru AppInfo Eu tenho só um Container Porque a gente Criou ele E não passou Quantos containers A gente vai querer Se eu quiser Adicionar mais Eu só adiciono Mais units Por exemplo Quatro Nesse meu projeto Dashboard Ele já subiu Todas as quatro Só vai fazer Um health check E já vão estar lá Estartando Então Para aumentar E para diminuir A quantidade De units Que você quer Em determinada Aplicação Também é bem Simples Quando o Tsuru Faz um deploy Se você tem Quatro containers Rodando Naquela app Ele vai duplicar A quantidade De container Que você tem Então vai ficar Oito Com a versão nova Ele vai fazer Todo o health check Na versão nova E só ele vai matar Os containers antigos Então você não tem Você não fica Indisponível Em nenhum momento Então Acho que é isso daí Não tem mais Muita coisa Para falar Sobre o Tsuru Ele é rápido Você não precisa Se preocupar Com o roteamento Porque assim Que você cria Uma app Igual eu mostrei Ele já vai criar Um DNS Para você E vai fazer O roteamento Então Ele já mata Todos os problemas Que você tem Controlando um docker Na mão Então acho que é isso aí Se tiver Alguma dúvida Na primeira instalação Você diz É A gente tem dois cenários aí Se a gente for fazer Uma instalação Bem básica dele Aquela All in one É bem simples Ele já tem Uns vagrants lá E um Um script Que provisiona Uma máquina Para você Mas tudo em uma só Se você for fazer Eles lançaram Recentemente Já tem vários meses Mas eles lançaram Um componente Lá para fazer A instalação Na AWS E na Acho que foi na DigitalOcean Mas em mais duas Em mais duas clouds Se eu não me engano Que ele já cria Para você Toda a infraestrutura Do Tsuru lá dentro Então Eu não usei isso ainda Quando eu subi o Tsuru Todas as vezes Que eu subi o Tsuru Eu subi na mão Fui lá Criei as máquinas Baixei as coisas Configurei Fui lá nos configs E fiz na mão mesmo Dá um trabalhinho São várias coisas ali Que se você não se atentar Você vai fazer errado E O output de erro Para quando você está Configurando ele Não é muito legal Então Mas sua pergunta Era só para entender Se a gente viu Que tem muita coisa Que já estava pronta Por exemplo A URL base Os servidores Estavam ali Isso Era essa a pergunta Eu falei assim Eu vi lá Que tinha bastante coisa pronta Não sei O quão difícil seria Fazer isso Seguindo a base Lá dele Já Já Dá para Ter um negócio Bem funcional Eu vou Deixa eu ver aqui Isso aí fica tudo Na config principal do Tsuru Que fica Não vou mostrar Porque tem muita Tem bastante coisa lá Que não dá para mostrar Mas ele fica na configuração Principal do Tsuru Que é o Tsuru Conf Que fica naquela API Que eu mostrei Que é o servidor principal Do Tsuru Então no Tsuru Conf Você passa Qual vai ser o domínio Que você vai querer utilizar E esse aí É aquele domínio Que eu falei para vocês Que era o Palantir Rivendel Com BR Ok Só mais uma pergunta Sim Aquela URL Que quando você colocou As 5 unidades lá A URL Vai fazer o balanceamento Já dos nós Das unidades Que você tem ali embaixo Isso Legal No Plan B Que é o roteador Quando você cria uma app Ele vai jogar Todos os Todos os containers Que são daquela aplicação Vão ficar salvos no Redis E o Plan B Vai consultar do Redis Quais são os containers Daquela URL Que está sendo solicitada E vai passar para Para você E você vai ir direto Naquela Quando você bater na URL O Plan B Já te redireciona Direto para o container Que foi Para um dos containers Que tem na aplicação Então É tudo automático Você não precisa acertar nada Deixa eu só Tchau Vai ter várias aplicações Vai ter várias aplicações Juntas ali E ele roteia para Isso, exatamente Ele vai fazer o roteamento Baseado no nome da aplicação Então a gente criou O Super Dashboard Ele vai gerar um DNS Com o Super Dashboard na frente Se você criar uma outra aplicação Sei lá API Rivendel Ele vai gerar uma URL Com API Rivendel E ele faz o roteamento Baseado no DNS Que foi requisitado E ele faz o auto-scaling também? Você consegue configurar o auto-scaling dele Através do dashboard Você seta lá É que esse dashboard Não está configurado com auto-scaling Mas é Você sobe um outro container Que é o auto-scaling do Tsuru E através dele Você consegue setar quais Por memória Ou por CPU Ou por networking Quando você quer que escale Até quanto você quer que escale Então passa no plan B Depois vai para o auto-scaling E depois ele roteia Isso Para cada aplicação É isso? Ou não Ele tem um auto-scaling Para cada aplicação O auto-scaling que você disse Seria um balancer Quantidade de... Quantidade de... Então Se você configurar um auto-scaling Ele vai diminuir Vai aumentar e diminuir A quantidade de units que você tem Que são os containers Baseado na demanda Agora a questão de balanceamento É o que eu estava falando Que... É o plan B que faz o... O plan B ele faz só o roteamento Das aplicações Ele vê qual que é o DNS Que foi requisitado Qual que são os containers Que tem aquela aplicação E roteia para você O auto-scaling É outro pedaço do Tsuru O plan B ele é um Indynex Um HProxy É só o roteamento E aí você tem que... Você tem que instalar Vários componentes separados É isso? Isso Então você tem que ir lá Subir uma máquina Instalar esse Subir a outra Isso é A API do Tsuru É uma API que vai ter o core do Tsuru Aí você configura Todas as outras dependências dele Qual que vai ser o roteador No caso você seleciona o plan B Então você vai lá E sobe uma máquina com o plan B Você também seta lá Qual que vai ser o seu registro Onde vão ser armazenadas Todas as suas imagens do Docker Vai ser outro servidor Você seta o Mongo Tudo separado Eu não entendi também Não ficou claro para mim Essa questão do ambiente de desenvolvimento Do ambiente de produção E o outro ambiente, por exemplo, de teste Como isso é feito? Dá para usar, por exemplo, uma integração com o GitHub E como seria A gente ter vários ambientes Um de desenvolvimento Na máquina do cara Um de teste E um de produção Beleza Se eu tiver um ambiente de desenvolvimento na sua máquina Já com o Docker criado Você está fazendo na sua máquina lá E você tem um Docker Você está subindo em Docker para testar Você pode criar uma aplicação Igual a gente criou aqui do Super Dashboard Você cria, sei lá Super Dashboard Dev Ele vai gerar um DNS novo Você configura isso lá no seu Git Num pipe Para Quando você der um push para o seu repositório Do Bitbucket Ou do GitHub O seu repositório mesmo Ele vai lá Vai fazer todos os seus testes E no final ele triga para Buildar para o Otisura Aí já Já é muito De como você Prefere fazer O que a gente normalmente faz Só uma coisa Então eu não preciso ter o Tissuro Na máquina do Dev O Tissuro na máquina do Dev Seria se ele fosse Interagir diretamente com o Tissuro Client Com a API do Tissuro Ele mesmo fosse lá E ele quisesse criar Uma nova aplicação Alguma outra coisa Então o Tissuro fica só Só no ambiente de produção E talvez no ambiente de teste Ou não precisa no ambiente de teste Você não precisa ter isso segregado Você pode ter um Tissuro só E você cria dentro do Tissuro Você segrega dentro do Tissuro Por os ambientes Tipo uma Em applications Isso, exatamente Você cria uma app Só para teste E aí uma app Para desenvolvimento E uma outra Para produção Por exemplo Deixa eu só Deixa eu chamar o Pereira E aí depois E aí depois nós temos Uma pergunta bomba Que eu vou deixar Para o Pereira fazer Quem levantar a mão E responder Tem um outro brinde aqui Surpresa De um evento Que a gente Tem uma parceria A gente ajuda Que é o Developers Conference De 18 a 22 de julho E se alguém também quiser Perguntar alguma coisa De IoT Nós temos lá no time Um criptólogo pela USP Ali o Judoka Está quietinho Mas se quiser perguntar também A gente põe ele no bolo Então é só perguntar aí Queria A respeito do Tissuro ainda É muito parecido com o Hiroko Realmente Isso É muito, muito, muito parecido A forma de deploy e tudo mais Só que no Hiroko Eu consigo subir Sei lá Eu quero fazer Uma aplicação de teste Eu consigo ir sem custo Isso no Hiroko Usando o Tissuro Ali na AWS Eu já começo Com algum custo Ali dentro da AWS Isso Então qual que é o tamanho mínimo Que vocês imaginam Que eu tenho que ter De aplicação Sei lá Que tamanho que tem que estar Isso para começar A valer a pena Usar o Tissuro Do que eu lembro Quando a gente começou A usar o Tissuro Lá no Palantir Que é uma aplicação Que a gente tem Uma stack de dados Que coleta várias informações Da operação E faz algumas coisas Se você começa Com aquela abordagem All in one Com um único nó Com tudo Uma máquina T2 Micro ou Small Alguma coisa bem baratinha Já consegue rodar tudo lá Claro que se você for rodar Isso em produção Na emissão crítica Alguma coisa mais robusta Tipicamente esses componentes Vão ficar segregados Em máquinas diferentes E vão ter um custo Um pouco maior Mas é algo bem tranquilo Dificilmente você vai chegar Num cenário de Só com as máquinas Do Tissuro Passar de uns 100 200 dólares por mês Tem que ser um ambiente Grande para você ter isso Tem um ponto Que ele comentou Sobre o autoscaling Que eu queria complementar Que é o seguinte Na prática O Tissuro Ele tem a capacidade De escalar Basicamente Populando containers Em máquinas que já existem Que é no caso do SE2 Ou máquina virtual E tudo mais Por exemplo No caso da Globo.com Que tem o Cloud Stack Normalmente as máquinas Já existem lá Ele basicamente Vai populando containers E máquinas virtuais disponíveis Só que se for um Provedor de infraestrutura Que o Tissuro está integrado Como a Amazon Agora o Azure Cloud Stack E tudo mais Além de fazer um Processo de popular Containers e máquinas Que já existem Ele consegue usar O autoscaling da Amazon Para também criar Máquinas em paralelo E aí você tem por exemplo Normalmente o processo Mais comum é ter Um container Para cada corde Processamento Então se você tem Uma máquina por exemplo Com quatro cores Normalmente você vai Configurar o Tissuro Para usar quatro containers Nessa máquina Progressivamente Quando ele estiver Escalar para o lado Ele vai criar máquinas Em paralelo E vai populando isso De acordo com o critério Que você disser E aí o critério Do autoscaling Normalmente são métricas Fáceis de apurar Que muitas vezes É a CPU Isso é o mais comum Mas às vezes Pode ser memória Ou throughput de rede Também dependendo Da natureza da aplicação Então ele é interessante Porque ele consegue Fazer esse contexto De escalabilidade Populando mais containers E criando máquinas em paralelo No caso por exemplo De rodar ao mesmo tempo Num data center On-premises Junto com a Amazon Como que funciona isso Ele vai ver Olha o meu pool De máquinas aqui Dentro do meu data center On-premises Esgotou Preciso criar máquinas Em paralelo Não tenho mais onde colocar Ele consegue começar A popular máquinas Lá na Amazon Ou no provedor Que você passar Começa a popular containers Lá Então é como se você Aumentasse a torneira Ali junto de algum provedor E depois que ele Vai decrescer Essa estrutura Ele consegue saber Quais máquinas Ele mantém ligadas Ou não Dados os critérios Lá de auto-scaling Que você configurar Então ele Ele é um auto-scaling Híbrido Não diria híbrido Mas multidimensional No qual ele Aumenta a quantidade De containers E também as máquinas Onde isso vai rodar Então Para a gente ter uma noção Quantos daqui São desenvolvedores? O resto é Ops Ou Sysadmin? Quem é Sysadmin? Os parceiros Os parceiros Os parceiros Não, levanta a mão de não Porque é tão difícil Olha lá Os caras que falam Não, eu sou Sysadmin E o resto Está querendo saber Para onde vai Só para a gente entender Como que a gente pode ajudar vocês Então tem Tem os guerreiros ainda Lá Perguntas Vamos, gente O Plan B Poderia ser, por exemplo Um EC2 também Isso O Plan B Ele é instalado Numa EC2 Ou em qualquer outro lugar Ele vai funcionar Ele é um roteador Então Você instala ele Em qualquer lugar Na frente dele Você consegue colocar Load balancers Para rotear para ele Por exemplo O seu DNS O DNS primário O Palantir Rivendel Com o BR Ele vai apontar Sempre para o Plan B O Plan B Ele é uma máquina Ele é um software Instalado na máquina Então Ele vai ser Ele vai funcionar Como se fosse Um Endinex mesmo Você aponta o seu DNS Para o Plan B E ele roteia Para os containers Então é por isso Que eu consigo Mudar toda a plataforma Exatamente Porque eu independo Da plataforma que eu estou É E o que acontece também Assim Normalmente Você pega um Endinex Ou um balanceador Da Amazon E tudo mais Normalmente Eles balanceiam Para máquinas virtuais O Plan B O HiPash E outros Balancers Que o Tsuru Suporta Para trabalhar com container Ele trabalha Com uma densidade Que é de container Ou seja Se você tiver Múltiplos containers Dentro de cada máquina Ele sabe balancear Para cada uma dessas unidades Sabe pegar Aquela tua requisição Jogar para um container Numa porta específica Ali dentro E também fazer o health check Que é o tempo inteiro Ele precisa fazer Então é um processo De balanceamento Com uma densidade maior Sem você demandar Um processo de restart Por exemplo O Endinex Se você for mexer No balanceamento dele Você vai ter que Fazer um restart Do processo Se não é um processo Que funciona bem Quando você tem container Que é muito mais dinâmico Então Ele seria basicamente Um balanceador em software Só que com uma densidade maior Do que máquina virtual No qual ele consegue Balancear tanto Para múltiplas máquinas Como para vários processos Dentro da máquina Jogando para a porta certa E distribuindo a quantidade Com um round robin De um jeito legal Dá para colocar ele Em duas máquinas Ele é escalável Horizontalmente Inclusive em multi data center Então você pode ter Múltiplos plan bris E alta disponibilidade dele Porque por exemplo Um dos problemas mais difíceis De você montar Uma estrutura multi data center Se você não tiver Numa Amazon Ou no Azure É a questão do DNS Você tem que montar Um modelo de round robin No qual você Ora vai cair Num DNS round robin Ora você cair Num data center Aí você cai no outro E as estruturas de comunicação BGP tem que estar consistentes Porque senão você vai começar A ter um monte de requisição Cruzada que não vai funcionar Então o plan B Ele é um dos componentes Que funciona Multi data center Você pode ter Parte num data center Parte no outro Só que ele vai saber Em termos de roteamento Qual container Qual unidade Está dentro da mesma estrutura E qual que está fora E ele consegue fazer um roteamento Que faça sentido Aí no DNS Você coloca os dois Manualmente Ali Um do lado Outro do outro Eu acho que o Tsuru Resolve isso já Ele gerencia o DNS Ele acessa o DNS Por exemplo Da Amazon E fala Esse cara está aqui Esse cara está aqui Por exemplo O Tsuru Como que ele configura No funcionário De ter múltiplos plan B Você basicamente Tem mais de um DNS E fica um round robin Ali ou fica Você vai ter um load balancer Você vai ter um load balancer Na frente do plan B E aí ele vai balancear Entre todos os plan B Que você tiver Pode ser qualquer tipo De load balancer Um load balancer da Amazon Por exemplo Quanto um Hproxy na frente Mas você vai precisar Do seu DNS principal Está apontando Para um load balancer Então o DNS Joga para o load balancer E no load balancer Tem o Isso exato E o Cache Só uma questão Ficou entendido Que o Tsuru Ele é Um orquestrador Isso ficou entendido Para vocês Além de tudo Que ele faz Ele é um orquestrador Tipo Ele não é tão mágico Assim Ele é um orquestrador Que Rende Bastante coisa E o cache Ele fica Aonde Ele tem alguma solução De cache Ou a gente tem que implementar Do nosso lado Por exemplo Cachear a imagem Deixar o conteúdo dinâmico Bater lá no Então Depende do tipo de cache Por exemplo Ele tem um serviço Do Redis Que roda lá Para cachear Algumas coisas Eu não sei no detalhe O que ele cacheia Acho que o Caio Sabe um pouco melhor O Redis Ele vai Ele vai Cachear Ele só vai Cachear o DNS Então Ele vai saber O Plan B Vai bater no Redis Para saber mais rápido Quais são Os containers Em vez de ficar Indo no Mongo Para pegar Mas em questão de cache Que você perguntou Vai ser na parte da aplicação Ou uma CDN na frente O Plan B Em si Não vai fazer Cachear Não vai cachear Imagem Nem conteúdo estático Nenhum É E se o contexto Cachear estáticos E fazer um proxy reverso Também Ele não resolve Você vai ter que ter um componente Que faça isso Pode ser uma CDN Ou pode ser um Varnish Alguma coisa assim A tua aplicação Tem que controlar um pouco isso Se for uma CDN É basicamente O proxy reverso Com a origem Dos recursos Sendo configurada lá Você não precisa mexer Em muita coisa Se for um cache Mais de estáticos Também Você tem que configurar Na tua aplicação O processo de deploy Para que ele alimente Os recursos estáticos Num repositório Que vai ser Já cacheável O S3 Ou alguma coisa assim Ou simplesmente Fazer para que tudo Seja requisitado Via origin Lá na tua CDN E aí ele passa a cachear Depois que ele teve A primeira requisição Ultimamente Nas últimas versões Do Tsuru Não teve problema De versão com o Docker No final do ano Teve um problema Foi uma versão específica Do Docker Que ele estava apresentando O erro Logo que atualizou Mas ultimamente Sem problema nenhum Você pode usar Com qualquer versão Do Docker Um negócio histórico Que foi engraçado O Tsuru Quando ele surgiu Tem seis anos Praticamente Não existia ainda Kubernetes Não existia um monte de coisa Então a proposta dele Era resolver várias coisas Que hoje já tem Por exemplo Kubernetes E outras coisas Resolvendo E ele está indo Para uma linha Muito mais De se integrar Com essas ferramentas Do que qualquer outra coisa Inclusive o Tsuru Só se tornou um produto Realmente usável Em produção Com o Docker Antes eles tinham Uma abordagem De imagem De container Que era bem mais Complicado de gerenciar Então o Tsuru Com o advento do Docker Se tornou algo Realmente Manutenível Em produção Antes era bem complicado Tem uma pergunta Aqui da internet Qual a diferença Do Tsuru Para a nova versão Do Swarm Você conseguiria Descrever isso? É a pergunta da internet Não foi? Quer falar do Swarm? Não, você fala do Tsuru Não, mas vamos lá Eu vou tentar Ser conciso Docker Swarm Seria O cluster De containers Do Docker Então assim Dá para você Hoje Na versão do Docker Fazer Orquestração Somente com o Docker Dá para fazer Mas Tsuru Ele te dá Muito mais coisas Que você não tem No Docker Swarm Por exemplo O deploy Via Via interface Via web Você tem lá O botãozinho De deploy Todas essas coisas A questão Vamos pegar aí De log Porque eu vou deixar A bola pingando Aí você tem lá Clica lá Logs O Docker Swarm Ele vai fazer Hoje na versão nova Esse cluster Dos containers Você tem essas questões Que são importantes Health check Tipo se o container morrer Ele vai subir Outscaling Tipo o Docker scale Igual a X Ele vai subir X containers Você consegue Ter esse tipo De Orquestração Mas ele é Específico Para ambientes Docker Ele não vai fazer Muita coisa Que o Tsuru faz Caio Então só para Deixar bem claro Esse ponto aí Que o Pessoa perguntou A diferença entre eles É que um faz Uma coisa E o outro Faz outra Completamente diferente O Docker Swarm Assim como Kubernetes E o Mesos Ele é o Provisionador Então ele que vai subir Todos os containers Ele que vai fazer A gerência Da base Ele que vai fazer O up down Dos containers O Tsuru Assim como O OpenShift Como o Flynn Ele vai ser Uma camada Mais próxima da gente Ele que vai fazer A parte de deploy Ele que facilita O escalonamento Do container Ou do Do provisor Que estiver por baixo Então são coisas Distintas O Tsuru Ele vai ajudar Na parte De logs Igual ele falou Você conseguir Centralizar tudo isso Coisa que você não consegue Com o Docker puro Agora com Com os services Do Docker Do 5 aí Na verdade assim Bem Rápido O Tsuru Ele vai fazer A orquestração Mesmo Assim como O OpenShift Faz também Ele vai fazer A orquestração Mesmo Tipo assim Cara Sei lá Eu preciso Eu preciso Realmente Saber Apertar O botãozinho Do Hproxy Na linha X Para dar um Up nele Cara Você não precisa saber Isso aí ele faz E pum Entendeu Ele é o orquestrador Em si O Docker Tem essa Nessa última versão Essa questão De você Poder fazer Orquestração Via Docker Tem Mas cara É completamente diferente É quase um Fusquinha E uma Ferrari Tem um ponto Que a gente tem visto O pessoal Usar o Tsuru E o Kubernetes Também E outras abordagens Que é para você Criar um Pass privado Por exemplo A gente tem Um projeto Atualmente Agora O pessoal Está criando Dentro de um banco Um conjunto De aplicações Que vão ser Mais digitais Mais acessíveis Externamente Só que eles não querem Que o pessoal Desenvolvimento E que durante o processo Inteiro O pessoal se preocupe Por exemplo Com segurança Segmentação de rede De um monte de coisas Então o Tsuru Ou o Kubernetes Pode resolver Esse tipo de coisa Em termos de Saber onde criar Os containers Saber tudo Do balanceamento Saber por exemplo A partir de um push No controle de versão Disparar todo um processo De deploy Então você fica Como se fosse Com uma abstração Tipo o Heroku Só que você consegue Implementar tudo De segmentação de rede E segurança Que no Heroku Você não consegue Dentro de uma estrutura Que um banco Pode rodar Então por exemplo Como que eu consigo Ter um Heroku Dentro de um banco Beleza Pega o Tsuru Implementa isso Com a segmentação De rede Acessos Nuvem privada Do jeito que for E o teu desenvolvedor Vai ter uma abordagem Muito parecida Que é um push No controle de versão No qual via Qualquer forma De pipeline Ou tudo mais Aquilo vai te parar O processo de deploy E geração das imagens E você vai ter Uma experiência Tipo o Heroku Dentro de um contexto Que a rede E todos os componentes Você controla Diferente do Heroku Que nenhum banco Com certeza Vai usar Nenhuma aplicação Rodando lá Porque você não consegue Ter nenhuma abstração De segurança Mais fechada Bem travada Mais duas perguntas E a gente fecha Tudo bem E aí a gente vai Para a pergunta bomba Boa noite Boa noite Uma curiosidade Eu achei muito interessante Essa ideia De você Dar um push No seu código Ele subir para o repositório O Tsuru pega E já gera uma imagem E faz o deploy para você Mas como é que funciona Essa ideia Você tem que configurar Tudo isso Você tem que gerar Um doc composer Para ele saber Quais são os containers Quais as configurações Que ele vai usar Ou ele deu um exemplo Assim de Python Eu sou Dev Java Usando um Maven Da vida Ou um Redo Ele executa Um cleanstal Da vida Gera um R E faz tudo automático Como é que funciona isso? Então Aquela Hora que eu Rodei com o Python Como eu falei A imagem base O Tsuru Ele vai ter uma imagem base Que é aquele Python Que eu passei na frente Naquele Python Tem só instalado Python cru Não tem mais nada nele Caso você queira Usar alguma outra coisa Igual Java E precisa instalar Alguma outra coisa Você gera uma imagem base Sobe ela para o Tsuru E aí a hora que você for Dar o Tsuru App Create Com o nome da sua aplicação Você vai passar do lado Java Alguma coisa E aí você coloca No diretório raiz Do seu projeto No Tsuru YAML Todas as configurações Que você quer que aconteçam No build da máquina Se você quiser rodar Um clean install E alguma outra coisa Você consegue rodar Na hora que estiver Buildando a imagem do Docker Então teoricamente Você tem que primeiro Criar uma imagem base Passar para o Tsuru E depois A partir disso Ele já sabe Tudo que tem que fazer Exatamente Entendi Então não é make magic Você tem que criar Um container base Uma imagem base No caso E ele toca o resto Isso Exatamente Um caso bem simples É com o Node Você Com a imagem básica Do Node Que tem Ele já vem com o NPM Então Você não precisa fazer mais nada É só colocar a imagem lá Com o Node instalado A hora que você subir Ele já vai fazer o build Já vai fazer o NPM install Isso só passa Naquele proc file Lá NPM start Por exemplo E nesse mesmo proc file Você pode passar o perfil Que você vai executar Por exemplo Tem configurações diversas Por ambiente Deve produção Alguma configuração Da aplicação mesmo E-mail por exemplo Aí você pode colocar E-mail de teste lá E no proc file Você define Quero build up Para o perfil De dev Ou de produção Isso exatamente No proc file Vai ser exatamente A linha de comando Que ele vai rodar Para estardar Sua aplicação Se você quiser Passar vários parâmetros No proc file Você pode Legal Tem um outro ponto Que o pessoal Do Tsuru Comentava Que é o seguinte Lá para eles A questão de Se o ambiente É de produção Stage Em homologação Qualquer coisa assim É muito mais Uma questão De exposição E roteamento Do que de você Remontar o ambiente Lá por exemplo Eles comentaram Quando eles montaram Um data center novo Que fica lá perto Do Projac E o ambiente De produção antigo Antes deles Era da Embratel O processo De chavear Todos os containers De um data center On-premises Para outro Foi totalmente O Tsuru Que coordenou Eles não fizeram Uma janela de mudança Foi basicamente Reprovisionando os containers Nesse outro data center Quando estava com tudo Provisionado Você pode basicamente Trocar o apontamento DNS Aquele ambiente Que era de staging Passa a ser produção É alguma coisa Como se fosse Um deploy blue green No qual você chaveia Um DNS E monta algo 100% Enfim Você chaveia para a produção Um ambiente Que antes era staging Com container É a mesma coisa Você consegue transformar Um ambiente Que está funcionando bem De desenvolvimento Para a produção Contanto que Você tenha As rotas Tenha a conectividade Toda certa E também tem a questão Da gerência de configuração Você tem que Reconfigurar aquele ambiente Que antes apontava Para a staging Para uma rota Para um outro acesso Que é a produção Mas isso Fica muito mais Como uma questão De infra imutável Mesmo Você basicamente Reaponta os ambientes Não tem que fazer Todo um processo De construção de novo Então isso é bem interessante Se hoje eu já tenho Uma pipeline No Janks E a etapa final dela É fazer um build Com Docker Compuse Por exemplo E eu quero testar o Tsuru O melhor caminho É a etapa final Fazer o commit No repositório de deploy E depois eu consigo Acompanhar isso Via API Alguma coisa assim Ele permite isso Ou eu teria que fazer Um share script Para controlar Pela Por linha de comando Aí no final Como que eu conseguiria Controlar o Tsuru de fora Se eu já tenho algo E quero testar Para depois eventualmente Substituí-lo ou não Tá No seu Nesse exemplo O Jenkins Ele vai gerar um workspace Que vai ter seu código dentro Se você colocar Na etapa final Do seu pipe No build step No post build Para ele Fazer um Tsuru Um Um git push Para o repositório Do Tsuru O Gandalf Aí ele vai fazer o build Baseado naquele código Que está local no workspace Do seu Jenkins Então Seria só uma linha Mais que você trocaria Mas aí para eu acompanhar Que o deploy Ocorreu com sucesso No Tsuru Eu consigo fazer isso Fazer um health check Do que aconteceu no Tsuru Pelo Jenkins Via API Via o que Sim É Como o Tsuru Tem uma API Tudo é orquestrável Na prática O teu pipeline No Jenkins Também pode ter Tantas etapas Quanto você queira Se você quiser No final desse processo Que você fez o git push Para o Gandalf Lá no repositório Você pode colocar Uma etapa De health check Que inclusive Quebre o processo Como um todo E force um rollback Caso alguma coisa Não funcione A contento Então Dá para sim Você esperar Algum tempo E validar Que aquele ambiente De fato Foi lá Você pode Por exemplo Pegar uma url Que te passe a versão Da aplicação Que está deployada E tem que estar Batendo com aquilo Que você fez E isso Sim, é uma etapa Que você pode colocar Dentro do teu pipeline Se fizer sentido Se você quiser acompanhar isso E aí, legal Plugin do Tsuru Para Jenkins Que eu tenha visto Do Jenkins Para o Tsuru Não Nunca vi Uma coisa legal Do Tsuru É que você pode criar Plugins Para ele Em qualquer linguagem Que rodar Na sua máquina Então Você pode criar Um plugin Showscript Que Na hora que você Der um Tsuru Plugin Lá Ele vai rodar O seu plugin E fazer o que você quiser Então Você pode fazer Em Showscript Em Java Em qualquer coisa Aí você pode fazer Uma integração Com Jenkins Alguma coisa do gêner Posso fazer A última pergunta Pode A gente tem Um ambiente Aqui na Superlógica Que durante o dia Tem umas 40 Máquinas Rodando E aí O deploy É 100, 200 Deploys Pequenininho Troca o botão Muda a cor Nesse caso Ele subiria 40 outras máquinas Para trocar um botão Entendeu Ele está com as 40 Para depois matar Para cada Deploys Pequenininho Ou tem alguma Opção mais rápida Porque Dependendo do deploy A gente faz um deploy Mais rápido Ele roda em paralelo E atualiza Todas as máquinas Juntas E E não é importante Mudou o botão Então tem algumas máquinas Que estão com o botão E outras não E isso em questões De segundos Já iguala tudo Depende muito Da componentização Da tua aplicação Por exemplo Se você tiver Se é alguma coisa Um SPA Por exemplo Que é basicamente Uma aplicação 100% JavaScript Que consome APIs Você poderia ter Um deploy super granular No qual você mexe Só naquele template Do botão Por exemplo E não mexe nada mais Já se for por exemplo Uma aplicação Java Com War No qual vai template Template Velocity Por exemplo JSP Mais estáticos Mais tudo Aí você pode Estar fazendo um deploy Grande demais Então Acho que isso Não é tão ligado Ao Tsuru Isso é mais ligado Na componentização Da tua aplicação Quão granular É o teu deploy Por exemplo Você poderia Eventualmente Ter um processo de deploy No teu pipeline No qual você faz Basicamente Aponta um link Simbólico De uma pasta De estáticos Para outra Alguma coisa assim Força uma aspiração De estáticos Na tua CDN Alguma coisa assim Acho que Talvez o teu processo De deploy Esteja difícil Porque ele está Muito grande Está com um componente Sei lá Você precisa mexer Num botão Mas você faz Deploy De um bolo todo Talvez seja Um pouco isso E o Tsuru Não vai Nem ajudar Nem atrapalhar Nesse sentido Se você tiver Um macro container Por exemplo Outro dia o pessoal Queria rodar um ATG Que é um e-commerce Da Oracle Lá num container O negócio Nem arrisca subir Uma JVM De 16 20 giga É muito complicado Mas aí é um componente Grande demais Se você tiver uma situação De ter componentes pequenos Com um diferencial Pequeno A cada deploy Você consegue fazer isso De forma bem mais tranquila Então eu acho que A estrutura de container Ela tem menos a ver com isso Do que A granularidade Do teu deploy Acho que tem que ver Como daria para fazer Um deploy Com um diferencial menor E que impacte menos coisas Nesse contexto Se você mexer só um botão Se você mexesse Por exemplo Num arquivo pequeno No S3 Você não precisaria Ter downtime nenhum Você poderia forçar Por exemplo A atualização Através até De um expire Ali do arquivo Então você não precisaria Ter nenhum deploy sofrido Seria Então logo Aquele Aquele cache do browser Expirou Por exemplo Você pode trocar Acho que É Dá para pensar em Micro Por exemplo Se você For uma aplicação 100% de javascript Na frente Tem que ver Como que é a tua Componentização Por exemplo Como que são os módulos Enfim Acho que Isso tem mais a ver Com componentes de software E quão grande É o seu artefato Do que com A estrutura do Tsuru Ou não Acho que É mais esse O ponto que está pegando Eu acho Bom Eu acho que Deu para passar Bastante informação Quem quiser acompanhar Toda terça-feira A gente tem um webinar Que chama DevOps Week Que a Rebindel Está apoiando também A gente sempre está lá É só entrar no site DevOpsweek.com.br Tem lá A gente vai ter O próximo evento Grande Falando de As trilhas Que a gente Mais ou menos Está falando aqui É DevOps Cloud Infrágil E Containers Vai ter o evento Que é o TDC TDF Conf A Rebindel Está apoiando Eu sou o coordenador Das quatro trilhas Então vai ser um evento Bem bacana Nós vamos ter A gente Vai ter o Summit Da Amazon Também lá em São Paulo Que a gente tem um stand Também E vai ter Tomara que bastante gente Lá junto da gente A gente normalmente Conversa com bastante gente E assim Na verdade O canal de comunicação Com a gente Interação É o mais aberto possível A gente gosta bastante De ficar o máximo possível Na trincheira Entender como que as pessoas Estão colocando código Em produção Hoje Como que é o dia a dia Delas Se o DevOps Sei lá Cinco anos atrás Era muito mais Automatizar a criação De máquinas Da Amazon Hoje em dia Isso está muito mais ligado A como que o desenvolvedor Trabalha Você tem Stacks Hoje que são 100% Servas Então Para a gente Saber como que as empresas Estão trabalhando Como que o desenvolvedor Está no ciclo de vida Do desenvolvimento E como que isso pode ser mais fácil Para a gente Sempre é interessante Porque no final A gente tenta ajudar Exatamente nisso Para reduzir a impedância Entre o cara Que está desenvolvendo localmente E aquilo se refletir Numa arquitetura robusta Em produção Isso é o que a gente Tenta ajudar Tem várias abordagens De DevOps E containers Que podem ajudar nisso E aí É muito Fiquem totalmente à vontade Sempre Para bater um papo Com a gente E procurar A gente é Bem focado em comunidade Mesmo Acho que isso é A gente conversando Com quem está fazendo software Que sabe realmente Como trazer uma experiência Mais positiva Acho que é isso E a pergunta bomba Não Você vai fazer É que é uma pergunta Tão infame Que eu Estou com vergonha Eu sei do que você pensou Mas não era isso Que eu estava pensando Aí é assim O Pereira vai fazer a pergunta Quem levantar a mão primeiro Responde Se tiver certo Ganha o brinde surpresa Beleza? Não se matem Qual que era do cluster? Ah não Essa aí não pode Não Essa aí Foi o que eu tinha pensado Então eu não sei Mas se quiser fazer essa Quem sabe Não Essa não pode Não Então eu não sei Qual que é a pergunta Não Pergunta outra Você é o O nível técnico master Não É o Gendalf da turma Eu não sei Não tem nenhuma Em específico Agora não Pode perguntar aí Manda para o Caio O Caio pergunta Não Pergunta aí Não Eu que Então Eu não sei Por que que vem palestrar Tem medo De fazer uma pergunta Faz a pergunta Daquela Do fundo Da alma Das raízes Das trincheiras Pergunta aí Pode A do cluster Não pode Mas do cluster Depois a gente Revela Em offline O que a gente Pode perguntar Tem uma pergunta Boa É Quando a gente Fala de DevOps E eu principalmente E lá na Rivendell A gente sempre Vem batendo Nessa questão De A galera Não pode perder A essência Se não Vira bagunça O bagulho Então quando a gente Fala em DevOps A gente fala de Quatro coisinhas Importantes O que são Essas quatro coisas Essa é a fácil Vai Quem vai levantar a mão Vai lá Levantou a mão Levantou a mão São quatro coisas Bom Não sei se eu vou saber Falar as quatro Mas assim Eu venho acompanhando Apesar de eu ser Deslovedor Java E não mexer muito Com a parte de operação Eu tenho alguns conceitos Que eu vejo assim Que o DevOps Traz De bom Para a gente A primeira delas Eu vejo assim Só vou dar uma dica Isso é a base do DevOps São quatro coisas Isso está em tudo quanto é lugar Que você vai pesquisar de DevOps Bom Sei lá Uma coisa que eu vejo Que dá muito ganho É assim Você tirar Aquela que Sei lá Estou desenvolvendo um software Java Vou subir aonde Ah, vou subir Sei lá No Tomcat da vida Beleza O cara de DevOps Tem que ir lá Aprender A manipular um Tomcat É mais simples Chega um dia A empresa Fala Java não vai dar mais Vamos jogar O Ruby da vida Ah, vou ter que Aprender um outro cara Para fazer deploy Quando você Aí puxa um pouco Para o Docker Quando você usa A ideia de você Carregar suas aplicações Em container Você tem que ensinar O seu DevOps Como manipular container Agora o que vai estar embaixo Ou em cima do container Que seja Para ele tanto faz Seria um ponto positivo Que eu vejo Um outro ponto É Parte de Autodisponibilidade A sua aplicação Não deve ficar Off Em nenhum momento Como ela vai ficar on Aí é O dever do DevOps Mais uma outra Sei lá Agilidade No deploy Eu não sei quais são as quatro Não Se você não sabe As quatro Lascou Eu falei de doze Antes Então a gente pode Pensar em qualquer coisa Vamos Assim Você vai ganhar Só pelo Pelo ato De se expor Eu acho que a gente Eu acho que a gente Não tem que ter vergonha De achar algo Que a gente Pense E foi Mas assim Quando a gente Fala em DevOps A gente tem quatro Coisas principais Que o DevOps Prega Cultura São quatro coisas Cams C-A-M-S Cultura Automação Métricas E compartilhamento Então São Essas quatro Pequenas palavras Que é o mais importante Da cultura DevOps E aí Quando se começou A falar de DevOps Que se falou De cultura Automação Métricas E compartilhamento Um outro cara Veio E falou assim Olha Eu acho interessante Também se falar Dentro de DevOps Outras três palavrinhas I C E Ou ICE Que é Inclusão Complexidade Que é mais ou menos A visão que o Pereira Está dando aqui Com relação ao ambiente Tipo Quão é complexo aquilo E qual que é a melhor Forma de você Atuar naquele ambiente Se você vai Automatizar tudo Quais métricas Você precisa ter A inclusão De inclusão Mesmo De pessoas De diferentes Gêneros Raças Credos Trabalhando na mesma empresa E o E De empatia De empatia De empatia mesmo De tipo assim Putz Deu cinco horas Olha o Pereira Estou indo embora Valeu Valeu E aí Sei lá Tem um alarme lá Dos Apex E aí eu viro Tem o cara do Nokia Ele se vira Entendeu E aí assim Esse alarme Pode ser um warning E aí eu falo para ele Ah Lasca Aí eu entro No metrô Ele vira um critical Esse critical Pode dar um downtime Na aplicação Que gera um telefonema Para o Pereira Que aí já vira Uma bagaceira toda Então assim É empatia justamente Daquela assim Putz Não Eu vou fazer isso aqui Porque Não vou deixar nas costas do outro Vai que dá uma zica Esse ponto assim Do pessoal fala Do ownership De você se sentir dono Do negócio Hoje em dia Quando o pessoal pergunta Para a gente Teve semana passada Ou retrasada A gente foi Em uma empresa grande Que gostou para caramba De DevOps Transição ágil E tal Mas não sabia Como que ele transformava Aquela estrutura antiga dele Com aquele headcount Super hierárquico lá Numa estrutura adequada Para DevOps Beleza Gostei para caramba Disso que você falou Mas como que eu pego Essas 200 pessoas Que estão com essas caixinhas Aqui Que tem tais chefes Tem tais responsabilidades Como que eu transformo isso Numa cultura adequada Com DevOps Aí o que normalmente A gente tenta fazer Primeiro A jornada do desenvolvimento E da operação Tem que ser uma coisa só Então por exemplo Se eu tenho um cara Que é de operação E ele pode participar Desde a concepção do produto Até a operação dele Depois Ele vai conseguir contribuir Com a saúde do ambiente De forma bem mais própria Ele não vai receber Um embrulho ali Para colocar em produção E vai ter que se virar Com aquilo Sem ter uma troca adequada Isso é muito importante Por outro lado O cara de desenvolvimento Se ele vai ter que também Participar da operação E do suporte naquilo ali Se ele eventualmente Colocar um bug em produção Que trouxer a aplicação Fora do ar Ele também for acionado Isso vai gerar uma preocupação Bem diferente E isso faz muita diferença Na jornada Na jornada No quanto que as pessoas Não participam Não participam do desenvolvimento Da criação E recebeu aquele presente E o pessoal Estava batizando Aquele time de sustentação Do cuecão de aço Que é o que Tem que ser O mais rígido possível E proteger tudo Só que quando você tem Essa visão De o cara que tem que proteger E não pode nada cair Ele vai ser totalmente Averso à mudança Ele não vai querer Colocar nada no ar Porque você está em pé E está funcionando bem Para que eu vou mudar? A minha vida Que vai ser impactada Não do desenvolvedor Então acho que é legal Inverter um pouco Esse contexto O cara de operação Primeiro Ser responsável sim Ser o cara que percebe Coloca as preocupações De resiliência E tolerância falha Dentro da aplicação Desde que ela está sendo concebida Mas o cara de desenvolvimento Também tem que ter Uma preocupação com isso Porque hoje em dia As coisas raramente Vão cair Porque o teu disco Ficou Corrompido Alguma coisa assim Normalmente os componentes De hardware São mais e mais Confiáveis O problema principal é Alguma aplicação Ficou instável Por algum contexto Por algum componente Não está funcionando bem Aquilo vai derrubar Uma série de outros componentes Então é muito mais A qualidade do código Sendo escrito Do que alguma coisa Na força bruta Na infraestrutura Então trazer esses papéis Qualidade Operação Desenvolvimento Tudo para a mesma equipe Tudo sendo parte Do sucesso Ou do fracasso Do produto Faz uma diferença enorme Então esse é um ponto Do ownership De todo mundo Se sentir parte De um produto Para o bem ou para o mal É super importante E sem isso Não acredito Em times de produto Sendo bem sucedidos hoje Acho que se você tiver Uma equipe separada De QA Fazendo teste manual Uma equipe de desenvolvimento Que não compartilha Diariamente Do time de operação E vice-versa Eu não acho que isso Vai gerar um bom produto Lá na frente Acho que vai gerar um produto Que é muito pior Do que poderia ser E vai custar muito mais caro Do que poderia também Então é bem isso mesmo O nosso foco agora É o negócio O Sysadmin Por essência A preocupação dele É manter O negócio No ar Ou deve Por essência Fazer as features Deixar o software Cada vez mais usável Mais bonito Mas ambos Hoje Essa é a visão do negócio Que ambos Tem que ter preocupação Com o negócio Tipo Se caiu Todo mundo perdeu Então o DevOps Na sua essência Vem para unir Essas áreas E trazer essa visão De Olha Cara Negócio é de todo mundo Se vão quebrar o pau Lá na mesa Vão quebrar o pau Na mesa E aí o DevOps Começou a trazer Puxar também Os caras de segurança Com DevSecOps Tipo Como que a gente Coloca segurança Dentro desse Ambiente Que é CI CD Todas essas coisas Como que a gente Faz isso Então tem bastante coisa A gente vem Discutindo já Há algum tempo Isso E eu espero Que a gente Tenha contribuído Bastante Com a evolução Da carreira De todos E tirado Todas as dúvidas Muito obrigado E quem quiser Conversar com a gente Também não precisa Ter microfone A gente está Por aí também Quem tiver Mais vergonha E quiser conversar Sobre alguma coisa Fica à vontade Para falar com a gente Também Então Obrigado Pessoal Pessoal Obrigado Pela presença De todos Obrigado Revendel Baita aula Obrigado mesmo Ter vindo de São Paulo Para contribuir Aqui na cidade de Campinas Também queria agradecer A Castelo Creative Space Que é nosso patrocinador E a Gtech Produções E aguardamos vocês No próximo mês que vem Até mais Até mais